E aí, foi! Mas, cara, eu sou assim, eu amo, eu acho que o Brasil, o mundo vai crescer muito com a aviação. Você acha que... Eu acho que vai baratear muito também, eu acredito, com essa coisa elétrica aí. Porque eu vi um dia um cara, você viu isso aí, um cara com um drone, dentro de um lugar fechado? Ah, vi, vi. Você viu isso aí? Eu acho que vai rolar muito isso aí. Você acha que o drone, esse quadricóptero, né, que nós poderíamos chamar assim, sem falar drone, porque drone é um monte de coisa, é drone. Mas o quadricóptero personal vai fazer sucesso? Eu não sei se o personal, mas o compartilhado, tipo o Uber Poo, assim, isso vai pegar. Não tem jeito. A Embraer acabou aí, as ações subiram pra caramba, que a Embraer tem uma empresa que só trabalha com Evetol, que é o nome desse negócio. Evetol, o nome? Evetol, é. O que seria Evetol? Electric Vertical Takeoff and Landing. Seria um quadricóptero elétrico. Isso. É, o que decola e pousa. O DJI, o DJI de gente grande. Grandão. Ainda com piloto, né, mas ele já vai nascer com capacidade de ser autônomo. Caramba! E aí, quatro pessoas, ou seis, depende. E, tipo, pô, você sair da Faria Lima e chegar em Guarulhos em 15 minutos, ao invés de pegar duas horas de marginal, já pagou o seu tempo. E o custo deve ser bem mais barato. E o custo é bem mais barato, porque ele é elétrico. E isso vai ter mobilidade urbana, vai passar por isso. O Evetol, você acha que vai bombar? Vai bombar. Não tem 20 anos? E o legal dele é o seguinte, ao contrário do simples drone, toda a fabricação, o projeto dele, já leva em consideração a segurança que a aviação comercial tem. Agregou. Agregou. Então, ele tem... Pô, se uma hélice quebrar num drone, o teu drone vai cair. Mas se uma hélice parar no Evetol, ele não pode sofrer um acidente. Então, tem medidas de prevenção quanto a isso. Como é que você chama isso na aviação? Tem um nome... Redundância. 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 Tem redundância. Cara, que da hora, hein? Então, tem tudo isso. Evetol. Isso vai pegar, cara. Eu acho também. No futuro, com certeza. Inclusive, já fizeram uns testes lá no Rio de Janeiro, usando o helicóptero, né? Pra ver o tempo de traslado e tudo mais. Ah, tá. Pra ver a distância. E aí, eles já estão vendo como que vai mudar o tráfego aéreo também. Porque esse avião, esse Evetol, ele vai voar um pouco abaixo do que um helicóptero voa. É um teto abaixo. É. E aí, de repente, os helicópteros podem até acabar, não sabemos. E aí, vai ser o... O Bola tava dizendo que ele adorava helicóptero, né? Puta, eu acho do caralho. É um negócio que eu gosto demais. Então, e aí pode até acabar por causa dos Evetols. Mas eu acho que isso aí vai acontecer. São duas coisas que vão acontecer. O avião elétrico, né? Com essa tecnologia de eletricidade pra motor de avião. E aí entra o Evetol e entra avião de percurso curto até duas horas. Vai usar bateria. Acima de duas horas... Vai precisar de bateria, caralho. Híbrido. Acima de duas horas, aí já vai entrar hidrogênio. Hidrogênio. O primeiro passo vai ser híbrido. Já tá usando aí SAF, que é Sustainable Aviation Fuel. Que é um combustível feito de óleo de cozinha usado. Essas coisas... É reaproveitado. Para usar como combustível. Biodiesel e... Acho que é isso. Mas o futuro mesmo é hidrogênio. Os caras já estão botando hidrogênio. O que sai do escapamento é água. Água, é. Entendi. Até para carro eles já falam isso. O futuro é hidrogênio. Carro, caminhão na Europa, já tem um monte de caminhão. Tira peso, tira... O ruim do elétrico é isso. O ruim é o peso, né? De bateria, de... Que eu acho que essa tecnologia também vai se aperfeiçoando. É. O grande... O nióbio. O nióbio. O nióbio. O nióbio, o que tem mais lá? O grafeno. Grafeno, grafeno. O grande problema do hidrogênio é que ele... Ele tem que estar na forma líquida. E ele só fica líquido a menos 250 graus. É de leve. É coisa besta. É coisa pouca. É bom. Menos... E para gerar essa energia. Tem que andar com a geladeira. É, tem que ter uma máquina de sorvete. Dez máquinas de sorvete. Puxando num carrinho, né? Você puxa o trem. Tem um iceberg para poder... 22 anos eu simulo. É o meio de transporte mais seguro que tem, cara. É. É aviação. É, mas não adianta você falar isso. É o mesmo transporte mais seguro que tem. É. É que é o que você falou. A gente vê tanta merda. Tanta desgraça. Eu não sei se é aqui no Brasil. Não sei se é falta de manutenção. Não sei o que é. Mas o que tem de famoso que morre com um caindo avião, caindo helicóptero, caindo não sei o que. E é engraçado, cara. É um atrás do outro, bicho. Então, é... Não sei que desgraça, meu. Então, esse é um... É uma das coisas que causa medo. Então, você está exposto a esse tipo de informação quase que diária. E, realmente, quando você pega as estatísticas e acontece um acidente aéreo em aviação não regular, que é essa aviação de pequeno porte, a cada três dias é um acidente. É mesmo? Essa é a média quando você pega o ano inteiro e você... Tá. Eu não sabia. A cada três dias um avião, um avião civil cai. Eu não sei de 2020, 2019, mas em 2018 era isso. Três por... E aí você fala, não é possível. Isso pode ser uma decolagem errada. Não precisa ser queda. Exatamente. Não necessariamente isso gerou vítimas. Mas é categorizado como um acidente. Porque o avião deu perda total. Vai pousar a erra que pousa no... Tipo, o cara tentou... Arremeter, fazer uma merda. Não, não, ele foi tentar decolar e acabou abortando e aí foi para fora da pista. Isso, isso pode ser. Isso pode ser. Então, quando... E esse número, quando passa a ser noticiado muito para as pessoas... Exatamente. Nossa, caralho, é muito perigoso voar de avião. Sendo que se ela pegasse só a estatística do avião que efetivamente ela compra uma passagem e vai voar, que são essa aviação comercial de grande porte regular, ou seja, quero ir para o Rio, tem voo para o Rio, tem voo para lá. Agora, eu quero ir para um aeroportozinho na fazenda. Aí não é uma aviação comercial, não vai lá. Não, não. Então, essa é a sua diferença. Você vai ter que pegar um táxi aéreo, alguma coisa. Só que para a imprensa não existe essa diferença. É tudo avião. E aí, para a pessoa que lê aquilo, fala, todo avião é igual. Todo regulamento de aviação é igual. E aí, esse é um dos trabalhos que eu tenho no canal para tirar esse medo. Falar, ó, gente, você não está exposto a esse tipo de risco aqui. Você está exposto a esse aqui, ó. Esse aqui, a gente não tem acidente no Brasil desde 2007. O último acidente que a gente teve, havia um comercial... O bizarro. Do lado da minha casa ali, eu morava ali. Eu morava ali, né? Foi tristíssimo. Foi tão louco. Eu passei de carro. Perdi a amiga ali. Eu passei de carro na Bandeirantes. Eu estava voltando da Agulhas Negras. Todo mundo lembra onde estava esse dia. É louco isso. Eu passei, eu só vi o clarão, que é por baixo ali, né? Aham. Eu vi a claridade e meio, sabe, o caralho. O bicho foi, estava ouvindo o CD, enfim, nem lembro o que eu estava ouvindo. Eu falei, vou botar no... Eu botei no AM para ver a notícia. Já estava... Eu falei, meu pai do céu, o que é isso, cara? Eu estava em Guarulhos. Eu estava trabalhando. Eu estava no turno aquela noite lá, trabalhando. Quando aconteceu. Foi sete da noite por aí, né? Foi, foi. Eu entrava... Eu estava voltando para casa. Eu estava na pan com o Emílio. Nunca me esqueço. Eu peguei o carro... Emílio, caiu o avião lá, hein? Eu peguei o carro da revisão e estava voltando para casa. Foi, é realmente isso. Cada um lembra onde estava, porque é um evento muito chocante. E seis meses antes tinha acontecido o da Gol. Que foi um absurdo. A gente estava naquele meio do caos aéreo brasileiro, né? O apagão, o apagão. Eu comentei, você pega, porque foi o Gabriel Diniz que caiu com o aviãozinho. Teve o Boa Echá e teve a Maria Mendonça agora. Aí você fala, bicho, eu não vou mavoar nessas bostas, velho. E tudo famoso, um atrás do outro, cara. Uma desgraça... Aí você pega, ah, mas esse avião não poderia estar voando. Ah, esse helicóptero não tinha autorização. Cara, sempre tem uma merda, cara. Então, mas... Sempre tem uma bosta. Cada vez, cada vez mais, o cerco vai se fechando. Então, por exemplo, do Gabriel Diniz, aquele avião não poderia estar realmente fazendo aquele voo daquela maneira, naquelas condições. Então, são diversos erros que estão acontecendo. Então, mas se você não vai utilizar esse tipo de transporte, e você tendo conhecimento, isso já diminui um pouco o teu desconforto de entrar no avião. Mas não é todo mundo que tem acesso, porque é bom, por isso você falou do teu negócio, é legal. Não é nossa cultura também? A aviação... Do jeitinho? É. A aviação não permite o jeitinho brasileiro, né? É uma coisa que não conversa, né? Não. De jeito nenhum. Passa mais... O brasileiro adora um jeitinho, carro, bebê, dirige. O brasileiro... Porque a impunidade é tamanha aqui, que a galera meio que desobedece, aí que dá o problema, né? Pode ser, mas tem o outro lado também, se a gente pegar culturas da Ásia, que são extremamente padrão, assim, rígidas, também acontecem acidentes lá, que você vai ver e fala, nossa, como é que isso pode ter acontecido, uma cultura tão rígida dessa, entendeu? Eu não sei se é verdade, né? Eu li que... Eu não sei muito bem se é o jeitinho, porque a aviação, ela é extremamente segura, e ela suporta vários tipos de cagada, vamos dizer assim, até que o acidente aconteça. Vários tipos. São várias coisas pra até chegar lá no final. Eu não sei se é verdade, e eu li que quando tínhamos eletra aqui fazia as pontes aéreas, nunca teve nenhum acidente. Não. Zero. O avião voava até com um motor, tinha quatro. É. E podia... Aí diz que venderam, acho que pra África, não sei pra onde foi, caiu tudo. Tá aqui, ó. Se caiu tudo. Por falta de manutenção. Onde morrem os aviões? É legal isso aí. Eu fui pra África com esses aviões. Então é verdade isso, meu irmão. Aqui tá a história, tchau. Até autografia aqui pra... Esse é do Bola. Oba! Ah, obrigado, Litor. Tenho o seu aqui, Carioca. Olha o eletra. Obrigado, Litor. Eu voei de eletra mesmo. Então. Pô, que legal, cara. Eu conto exatamente essa história, assim. O que eu passei lá... Dizem que era um avião que não caía, né, cara? A gente é acostumado aqui a trabalhar de um jeito no avião pra manter ele seguro, porque realmente, o que que mantém uma companhia aérea funcionando? Ela não tem acidente. Perfeito. E aí a gente tá sempre em cima da manutenção. E aí eu fui pra lá e eu conto essa história aí. Chegou lá, não tinha recurso nenhum, não tinha nem escada. Caralho! A galera decide subir na corda. Não, não, não. Escada pro passageiro tinha. Não tinha pro mecânico olhar no motor o nível de óleo, entendeu? Que fácil. É absurdo, cara. Você subia no cavalinho no outro mecânico e... Tinha que dar um jeito. E aí quando acontece acidente, quando você tem que dar um jeito aí... É, então. Isso que é foda, cara. Aí eu consegui ficar ainda três meses lá. Sobrevivi. Foi a única vez na vida que eu tive medo de voar. É mesmo? É. Porque eu... Pô, eu sei como um avião funciona. Eu sei como um avião voa e tudo mais. E lá eu sabia as coisas que eu não estava fazendo por falta de recurso. E a merda que podia dar. E a merda que podia dar. Tipo, esse avião nunca voou com sobrepeso. E lá os caras toxavam a carga e vambora. Cara, o avião não está atingindo a velocidade. Ah, mas é porque está muito pesado. Pô, mas então não pode voar muito pesado o avião. Tem a performance, tem que cumprir. Então, tem uma história bem legal. E o livro é curtinho, assim que eu botei só a polpa da fruta. Você se diverte aí. Cara, é impressionante essa... Eu acho assim que para a gente melhorar a aviação... Posso estar falando uma grande besteira, mas eu fico imaginando que as autoridades, tanto alfandegárias, o governo em si, deveria... Como é que eu poderia dizer? Ajudar a baixar o coxo de peças, facilitar a entrada dessas peças de avião para mecânicos, para essa aviação civil aí. Porque eu vejo muita coxa de retalho, né, meu? Assim... É... O preço é muito alto. Muito alto. Não, e tudo é atrelado a dólar quando se trata de aviação. Não, fora o dobro, mas do dobro de imposto para entrar. Esse último acidente que teve em 2007 foi o reverso. que não estava funcionando o avião. Sim. Eu não sei se foi isso. Não, isso não foi a causa. Mas, assim... Ajudou. Não é que ajudou. Ele contribuiu de uma maneira ínfima. Juntou a pá de cagada. De uma maneira ínfima, ele contribuiu para o acidente. O fato dele não estar funcionando. Mas, de acordo com o manual do fabricante, era perfeitamente normal. Até os dois podiam estar quebrados. Que ele pararia na pista. Entendi. Eu não sabia disso. Foram outras coisas que aconteceram. Groove, chuva. Groove, chuva. Manete. Excesso de peso. Não excesso... Ele não estava acima do peso, mas ele estava bem pesado para esse voo. Para a pista de Congonhas. Isso entra na cabeça do piloto. Assim, pô, essa pista escorregadia. No dia anterior, o avião tinha derrapado. Então, tem que tomar cuidado. Então, são várias coisas que aconteceram ali para... Teve um áudio antes, eu acho que para o piloto também, avisando que a pista estava meio ensaboada. Teve, naquele dia teve. E a própria torre informa, assim, ó, está escorregadinha a pista. Então... E estava sem groove, né? Bem com cuidado. E aí, entrava na época, a empresa aérea, que o treinamento, tipo, caiu no colo dessa empresa aérea um monte de rota, que era da Varig, que estava fechando. E aquele atraso de gente quebrando o balcão, que era a época mesmo do caos aéreo no Brasil. A gente... Era atrasos constantes, era passageiro quebrando o balcão. E aí, ficava aquela... Pô, se eu... A pista está meio ruim ali, mas se eu for para Guarulhos, eu vou... Vou, 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 vamos embora. Entram todas essas coisas, é. E aí, vai compondo. É por isso que eu falo. São elos de uma corrente que vão se unindo até chegar a um acidente. Que loucura isso, cara. É, muito louco. O nome do piloto não teria ido para a esquerda. Ele deixaria o avião e seguir reto, se fosse o procedimento. Depende da velocidade do que ele estava. Você acha que não. Na verdade, o avião, ele foi para a esquerda porque um motor estava acelerando de um lado e o outro... Porque travou. Então, foi o quadro da trava, então, que fez ele ir para a esquerda. Eu pensei que fosse o piloto tentando parar, não sei. Não, 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 não. Tem nada a ver. Não. Foi ali, foi... Eles nem conseguiram saber o que estava acontecendo. Porque, lembra que eu falei? Pô, tem um monte de coisa acontecendo. Então, na cabeça dele... Pô, será que o meu avião está aquaplanando aqui? Ele está deslizando porque... E ele passa rápido, hein? Puta merda. Aí foi 13 segundos. É muito absurdo. É muito rápido, né? Muito absurdo. E não temos estresse, né? Porque é o momento que o piloto está estressado ali. Acho que é o momento de maior estresse. Não, e você espera algumas coisas, né? Tipo, você arredonda o avião, ele vai tocar, vai começar a desacelerar. Então, quando os spoilers já não levantaram, já é um indício que alguma coisa está errada. E, de repente, o avião não consegue frear. E por que que eu acho, né? Lendo o relatório final. O movimento inicial de pisar no freio é bem lento. Assim, ele não... Não pode carcar o pé. Ele não carcou o pé. Ele colocou lentamente. Então, pode ser que na cabeça dele tivesse assim... Pô, meu avião está começando a coaplanar. A derrapar aqui. Então, se eu piso com tudo, eu vou perder o controle. Então, eu vou pisar devagar para ir ganhando controle. Então, tudo isso pode ter acontecido naqueles segundos fatais ali. Fatais, né? O fato é que eles nem sabiam o que estava acontecendo. E ficou o quê? O todo? O erro foi o todo ou não tem um erro específico? Ficou só para os pilotos? Como é que ficou isso aí? Não, tem... Nossa, a lista de recomendações desse relatório final é gigantesca. Assim, descobriram diversas coisas erradas na empresa aérea. Inclusive, nos treinamentos, estava coisa errada. Coisa errada. Descobriram coisa errada na própria Airbus. Assim, ele fala assim... Pô, como é que vocês projetaram o avião assim? Sendo que a regra para projetar de avião diz que... Uma falha única não pode fazer o avião se tornar incontrolável. Então, a gente tinha um avião que ele estava pousando, em que o freio automático está para frear. Uma manete está em reverso, dizendo que eu quero frear. O spoiler, que é o freio aerodinâmico, está na posição armado. Ou seja, eu quero parar. Lógico. Eu estou nessa altitude, que eu quero parar, estou em cima do aeroporto. E ainda assim, o computador do avião fala... E a porra não para. Pô, tem uma manete que está... Se estiver fora da posição, eu vou acelerar aquele motor. E acelera para considerar... Pô, apenas uma coisa fez o motor acelerar. Sendo que todas as outras... 300 querendo parar. Entendeu? Então, é... Isso mudou em todos os aviões de Airbus depois desse acidente? Não, então, naquela época já existia um alarme, que se a manete não estivesse na posição correta, ele não parava de suar. Ele ficava falando, retard, 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 até o piloto botar a manete para trás. Aquele avião não tinha, porque isso era, na época, era um opcional. Era mais moderno. Era um opcional. Então, aquele avião não tinha. Mas depois desse acidente, aí todos os aviões passaram a ter obrigatoriamente isso. No mundo? O alarme não para. No mundo, no mundo. No mundo, é. Quando muda um negócio na aviação, muda no mundo inteiro. Sérgio perdeu 18 quilos no mês. Caralho! Ah, mas isso aí... Que beleza, hein, Sérgio? Puta que pariu. Como é que você está se sentindo, Sérgio? Cara, eu me sinto... Muitas pessoas perguntam, cara. Eu me sinto super bem, cara. O teu treino é o quê, Sérgio? O seu patrinho é o quê? Você anda na esteira, você levanta... Rotina, rotina que é... É, o que é? Cara, não, eu estou... É, eu estou treinando pesado. É, cardio, né? Eu nem faço tanto, não. Tá. É mais mesmo treino de... Um dia treino de perna, um dia treino de peito, um dia treino de braço. E aí vai intercalando, assim. Mas lá a galera pega pesado. E o Julião, cara... O teu três vezes por semana, é isso? É, eu estou fazendo três vezes por semana. Tá mantendo? Tô mantendo. Tá mantendo. Tá tendo prazer? Tô tendo prazer, cara. Que legal. Tô tendo prazer. Eu acho muito legal de ir pra lá e tudo. E treinar. E fora que o ambiente é muito legal. Entendeu? Isso é verdade. O ambiente inspira, né? O ambiente é inspirador demais, cara. Você tá ali do lado dos maiores atletas do Brasil, quiçá do mundo, naquele esporte, né, cara? Então você tá treinando ali, vem o Dino, conversa com você. O Zanka tá ali do lado. O... Rafa. Rafa. Então, cara, não tem como, né, cara? E o pessoal te apoia. Isso é que é legal. Entendeu? Que é o diferente, que eu já contei pra eles, de academia. Entendeu? Eu fui na academia uma vez, há uns 10 anos atrás. Eu já joguei basquete quando eu era adolescente. Aí depois que eu tava gordão mesmo, eu fui na academia e o cara me colocou pra fazer esteira. Entendeu? Ah, fica fazendo esteira aí. Vai caminhando até morrer. E aí a galera passava e ficava tirando sarro da minha cara, dando risada. Cara, eu falei, cara, nunca mais volto aqui não, cara. Não aparece mais, né? Não, não, não. Olha aí, o bullying fazendo o seu desserviço. É, é foda. Mas é verdade que a gente faz, a gente pensa bem. Você vai na academia, todo mundo sarado, gostosão, bacana. Puta, vai entrar o puta no baleia. Vamos chegar lá, porra. É, então, mas você não se sente bem se a turma começa a olhar torto. Eu confesso. É uma bosta. Mas aí, eu falei, eu conversei isso com o Júlio, né? O Júlio falou que isso deu uma mudada hoje, né? Hoje em dia. Hoje já deu uma mudada. Mas na época que eu fui, ainda não tinha. Não tinha rede social. Não tinha rede social e tudo. Então, era diferente o esquema em academia, entendeu? Exatamente. E isso, então, te afastou? Ah, isso me afastou. Eu falei, cara, nunca mais volto, cara. Nunca mais. Vou voltar aqui pra quê, cara? Pra ficar sendo zoado? Eu fico em casa, cara. Tá certo? Aí, fico em casa, tranquilo. Tomar meu refrigerante. É, fico lá. Tomar meu docinho. Porra. Eu, por exemplo, eu nunca tinha... Pô, malhava. Eu sempre pratiquei esporte. Então, desde moleque. Então, assim, eu era muito magro, velho. Só que a vida de São Paulo me engordou muito. Porque, porra, vida é difícil mesmo, assim. De trabalho pra caramba. Virei safado. São Paulo é uma cidade muito tentadora na parte gourmet, né? Uma cidade que tem... Ah, não. Quer comer bem aqui? São Paulo é inacreditável. Inacreditável. Puta, que pra entender tudo. Enfim. Só que aí eu casei e tal. Aí vai engordando, vai engordando. Aí parei de fumar. Tinha parado de fumar. Aí engordei mais. Chegou um dia na praia no Rio. Eu tava de férias e a minha mulher tirou uma foto minha. Falou assim... Não dá mais não, hein? Vou meter o pé. Aí eu olhei a foto. Eu falei, caralho... Eu meteria o pé também. Aí eu olhei... Eu não vou na praia, não. Mas, porra, aí eu olhei, assim... Eu fiquei quieto, né? Eu falei, caralho, eu tô escroto mesmo. Ela tem razão, né? Eu não tô me cuidando pra minha mulher e pra mim, né? E ela sendo da área... Até ela brincava comigo. Pô, você queima o meu filme. Caralho, ela mandou essa? Queima, porque ela é da área, né? Tá aqui pra eu... Você queima o meu filme? Você queima o meu filme. Ah, pra ser o exemplo dela, né? É marido de bosta, velho. Você queima o meu filme. Pô, caralho, meu. Aí eu falei assim... Tu fica quieta, porque também tu não sobe no palco pra fazer o meu trabalho. Então fica na tua, que eu fico na minha. Resumo da ópera. Não pode lançar. Você queima o meu filme. Ela tem o projeto dela. Não é sacanagem, velho. Eu comecei assim... Cheguei das férias, mas arregacei. Falei, caralho, acelerei. Bebi, 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 cheguei. Nas férias de janeiro. Cara, eu me dediquei muito. Quando chegou no meio do ano que a gente foi pra Rael da Ajuda, temos a foto aqui. Olha a mudança, meu irmão. Olha isso. Olha como eu tava. Essa aí foi a foto que ela tirou. Essa aqui. Essa aí que ela mostrou. Você queima o filme. Abre mais, tá muito fechada. Tem uma inteira. Meu irmão, olha o tamanho que eu tava. Aí eu fiz o projeto dela, ela me orientou na alimentação, nos exercícios. Você viu como o seu metabolismo é bom? Responde bem? Quatro meses. Sabe por quê? Porque provavelmente quando você era garoto, pequeno, você era muito magro. Ou seja, geneticamente falando, o seu perfil genético era pra ser um homem magro. Você sabotou a sua genética. Eu sabotei. Sabotei. Meu irmão, olha a barriga, velho. Olha ali, isso aqui foi quatro meses de acordando cedo, comendo tapioca, frutinha, iogurte com graneles. Aí eu suquinho. Sabe assim, tudo certinho. Alimentei certo. E treino. E treino todo dia. Todo dia tinha treino. Então assim, vou te falar. É fácil. Não é. Não mete essa que... Não é, não é mesmo. Eu tinha mais tempo. Então assim... E o carioca de hoje? Tá. Se fosse colocar a fotinha ali. No meio, dá no meio. Tá no meio? Dá no intervalo. Entendi. Eu perdi seis quilos de janeiro pra cá e tô feliz. Mas graças ao cigarro, o cigarro emagrece. Eu fumo. Que medo. Mas também... Cigarro emagrece. Foda com o mão, mas emagrece. Não, tô jogando a real. Mas assim, graças ao projeto dela... Quer emagrecer, fuma. Foi uma coisa importante. A mentalidade pra fazer salada. Eu mudei muito de... Porra, não. Menos carboidrato, mais proteína. Meu problema é proteína, velho. Consumo de proteína. Eu não gosto de frango. Eu não gosto de muita coisa. Não gosto de peixe. Então... Eu gosto de carne vermelha. E eu também não quero todo dia. Então eu tenho problema de proteína. Meu problema é aí, ó. Como você falou. Você não come ovo também, né? Não como ovo. Então assim... Tem uma frescurite. Mas você se adaptou. Ela adaptou a dieta pra você. Ah não, eu comecei a preparar comida. Eu fazia meu... Meu... Medalhão. Não sabe qual é? Bacalhau. Bacalhau duas vezes por semana. Precisa de um peixe. Falei, igual de bacalhau. Eu comprava, eu mesmo fazia na... Na airfryzinha com azeite. Botava uns tomatinhos. E assim... Na batatina. Cheguei nisso aqui em quatro meses. Mas vou jogar. Eu joguei no meu limite. Quatro meses já não aguentava mais. Não, não. Eu fiquei o ano inteiro assim. Mas... Aí a vida louca foi voltando tudo. Da pandemia e pronto. Que hora você acorda, Carioca? Eu acordo nove da manhã. Que hora você vai dormir? Três e meia da manhã. Por que você vai dormir três e meia? Porque eu trabalho. E eu sou criador. Então eu preciso... Olhar pra astronomia. Eu gosto de... Eu gosto da noite. Eu sou notívo com minha mão. Eu sou vampiro. Eu não conheço ninguém que vai provar pra mim que ele não é capaz de três vezes por semana dedicar a si mesmo uma hora por dia. De quê? De atividade física. Tá. Eu jogo vôlei. Eu tô jogando vôlei. Você joga vôlei uma vez a cada quinze dias ou sábado? Não, não. Eu virei atleta. Eu tô jogando três vezes por semana. É uma atividade. Sábado eu joguei. Quinta tem treino. Eu tinha hoje, mas ficou do horário. Agora não dá mais. Terça, quinta e sábado. Já é uma atividade. Então você não tá totalmente sedentário. Mas é treino de duas horas e meia. Não, não tô. Isso é bom. Não tô, não tô. Mas não tô na academia. Por isso que você não voltou pra onde você tá. Mas não tô na academia. Não consigo descer. Meu filho... Porra, pai. Meu filho é 14 anos. Já tá mal marombeiro, moleque. Bora, porra. Bora contigo, pai. Eu falei, não vou não, filho. Vai lá, vai lá. Que a gente... Quando você voltar... Vai sozinho, né? Tem um M&M se a gente compartilhar. Que um pai vê uma série. Não, tô brincando, mas... É difícil. É difícil, cara. Muita gente que tá do outro lado sabe. O Sérgio tá sacando. Não, cara. Assim... Não, isso aí que você tá falando é verdade. A gente nem pode também mentir. Não é fácil. Não é mesmo. Mas aí o lance é o que você falou. É a mentalidade. Você tem que pôr na cabeça o que você quer, cara. Eu, igual o Cariano falou, né? Tudo isso... Tudo é muito bom. Você come. Você toma o seu refrigerante. Você come o seu doce. Mas eu, por exemplo, cara. Quando eu cheguei lá, eu não conseguia quase nem subir a escada. Um problema seríssimo no joelho, entendeu? Meu joelho foi pro saco por causa do tanto peso em cima dele. Hoje, por exemplo, cara. Eu já ando tranquilamente. Entendeu? É, reforçou a musculatura também, né? Antes eu andava... Cara, eu dava dois, três passos. Eu começava a mancar. Já começava a incomodar. Eu começava a andar com o pé de lado. Tanto que quando eu mostrei pra eles... Tipo o pinguim do Batman. É, tipo o pinguim do Batman. Exatamente. Andava com o pé de lado e tudo. Então, assim. Você põe na sua cabeça. E quando você começa a sentir. Entendeu? A gente até fala lá. O lance nem é tanto a balança em si não. Mas quando você começa a sentir a mudança. De coisas que você não... De coisas que eram um sacrifício pra você fazer, cara. Eu falava... Pô, tem que ir lá. Tem que ir no mercado. Pô, cara. Vou andar daqui até ali. Não vou, cara. Não vou, cara. Não vou. Hoje já tô tranquilo. Entendeu? Porque não dói o joelho. E é uma dor insuportável, cara. Só quem sente a dor é que sabe, né? Então, isso não tem, cara. Não tem como você... Cara, é difícil. Cansa. Eu não fazia exercício há muito tempo. Tem uns exercícios complicados pra caramba. Entendeu? Mas, cara. E parei com o doce. Entendeu? Desde que comecei. Zerou mesmo. Zerei doce. Zerei. Não como mais doce. Mas zerar não é mais difícil, mais fácil ele voltar? É assim. Você, hoje, é capaz de pegar uma barra de chocolate, cortar um pedaço dela, guardar o resto e ficar feliz com um pedaço de chocolate? Sim. Então, você pode ter uma caixa de chocolate na sua casa. Existem pessoas que não conseguem. Eu não podia. Verdade. Existem pessoas que precisam pegar uma barra inteira, cara. Exatamente. Vem de barra de peso. É vício. Cara, é porque eu falo que você fala vício. É vício, cara. Você abre e tem que matar o bagulho. Exatamente. Não, sobrou, cara. Não, não tem. Não vou deixar. Exatamente. Melhor não ter. Então, melhor não ter. Mas é foda. Entendeu? Então, só que haverá... Eu falei pro Serjão. Haverá um momento que o Serjão vai conseguir pegar um pedaço de chocolate, cortar um pedaço de chocolate, guardar o resto e acabou. Criar consciência, né? Ainda não conseguem, Serjão. Cara, eu prefiro não. Não, eu prefiro não. Tanto que o pessoal, até minha esposa fala. Ah, mas você tá muito radical. Eu falei radical, cara. Que bom. Radicalizei. Que bom, cara. Radicalizei, entendeu? Porque ou é isso pra mudar... Porque o lance todo é a cabeça, cara. Ou é isso pra mudar a sua cabeça. Ou senão você fica se enganando, entendeu? E você tá enganando a si mesmo. E a gente conversa lá, né? Com o pessoal. Fala, cara, pô, eu mudei minha vida. Porque o que você falou é uma verdade. A gente tem uma rotina complicada. Você adaptar essas coisas na sua rotina... Tá trabalho. Tá trabalho. E comer bem custa caro. Custa caro. Também. Custa caro comer bem. Além disso. Hã? Além disso. Custa caro porque você acha alimento saudável por um preço bom é difícil. É difícil. E a outra coisa que o Lito falou é um negócio de terremoto. Essa anomalia não causa nada, não. Ah, tá. O que acontece é o seguinte. Aqui no Chile, você tem uma placa que tá entrando embaixo da outra. Só que tem pedaços dessa placa que eles não derretem. Então eles ficam aqui. Então você tem... Fica firme. Eles ficam firmes. E essa heterogeneidade ali no meio, ela dá uma bagunçadinha no campo magnético. Dá uma enfraquecida. E bem embaixo aqui da América do Sul e do Atlântico Sul, você tem vários pedaços de placa solto ali no manto. Por isso que tem essa anomalia. Por isso que tem esse enfraquecimento aí. Mas a NASA já sabe disso. A ESA, a JAXA, o INPE sabe disso. Então todo mundo que mexe com satélite... Tá ligado. Tá ligado. Já tá ligado nisso há muito tempo. E tá horrido lá, né? Os caras estão acreditando que a NASA tá preocupada. Aí o cara vem e fala assim que a NASA tá preocupada. Eu queria saber qual é a preocupação da NASA com o negócio dele. A gente sabe há quantos anos já que tem isso. Não, e hoje o cara já tem. Igual eu falei, ah, ela tá crescendo. Eles já sabem que ela vai crescer. Eles acham que ela vai se partir. Vão criar duas anomalias. Uma vai pra um lado, outra vai pra um outro. E não vai dar problema nenhum. Não vai dar problema nenhum. Não afeta você, não afeta nada. Comunicação, um pouco satélite. Afeta se ele passar por ali, mas o pessoal já sabe. Já sabe o lugar. Passa também. Comunicação é mais ruído, né? Porque como a onda de rádio é eletromagnética... E ela anda numa região ali que ela é afetada, né? A onda de rádio é afetada. E provavelmente vai induzir ruído, alguma coisa assim. Mas aí a galera muda a frequência. Vai dar um zinabre ainda mais, né? No fio. Que aí entra no outro tema, que é a explosão solar, né? Isso. Isso aí é um negócio também que o pessoal começou a falar. Vamos ficar sem internet. Exatamente. Que vai acabar a internet no mundo. Que vai explodir, vai dar um problema gigantesco. E semana retrasada... Duas semanas atrás teve aquela grande explosão solar, né? Que foi lindo, né? Deu a aurora aqui no Uruguai, cara. Aí entra um meme, né? Nós vamos tudo morrer. É, isso mesmo. Deu a aurora no Uruguai, cara. A aurora no Uruguai e saiu um negócio... Sensacional, né? Então aí tem um pessoal discutindo se deu a aurora no Brasil ou não. Porque parece que um cara no Chuí... Só na linguiça tem a aurora no Brasil. É, né? É, né? Nossa, eu sou brincando. Mas um cara no Chuí, ele fotografou uma aurora. Só que a gente não... Porque o Chuí tá na divisa, né? É, então ele fotografou pro outro lado. Talvez a aurora tava lá do outro lado e não tava aqui. Na outra banda. Mas a explosão solar também não vai acabar com a sua internet, não vai acabar com a sua vida, não vai te matar. Não vai fritar vocês. Deu a explosão solar, tá todo mundo aí na internet, não tá? De boa. Então fica tranquilo, cara. O que as explosões solares fazem, elas causam esses blackouts na onda de rádio, de comunicação mesmo. Porque a partícula do vento solar, ela afeta a ionossfera. E a ionossfera é onde circula... Rebate o sinal. As ondas de rádio. Principalmente em alta frequência, né? É porque ela rebate, né? Isso aí. Alta frequência. Ela usa a ionossfera pra... Pra rebater. Pra rebater. Pra fazer a onda, né? Mas aí outra coisa. Isso é monitorado. E o pessoal que está em navio, principalmente, eu trabalhei embarcado, a gente recebia lá, hoje vai ter blackout... O notar. O notão, o notão. O notão, o notão. O notemar que chama. No oceano é o notemar. O notemar. Aí você recebe aquilo lá e fala, ó, hoje vai ter blackout nessa frequência. Então pra comunicar, muda pra tal frequência. Que aí em tal frequência tá fora. Hoje tem o WhatsApp, né? Hoje tem satélite, né? Pra comunicar. Não precisa mais do rádio. Não precisa mais. Exatamente. Graças ao Elon Musk. Ele via milizou pra galera. Então assim, o que afeta um pouco é a comunicação da aurora muito bonita. E dependendo da intensidade, se for uma explosão muito grande, o que pode acontecer em locais perto do Polo, Canadá, coisa assim, algum transformador de energia queimar. Isso aí já aconteceu em 2019, queimou um, que é muito famosa a foto dele na internet, é o transformador queimado. Nessa de agora, não queimou nenhum transformador. Por quê? Aí igual a aviação, o pessoal aprende, né? Então eles vão lá e vão fazer um equipamento agora com essa proteção contra esse tipo de radiação. Então, fiquem tranquilos, cara. Não vai ser por isso que tem os senhores do apocalipse que tem na internet, cara, que isso é só pra meter medo. Na hora que você escapa de um medo, vem um medo novo. Aí você tá vendo o celular. Os caras querem te manter só em medo. Explosão solar vai acabar com a internet no planeta Terra. Você fala, fodeu. Não dá nem pra armazenar, não é? No mercado comprar um monte de internet e pausar depois. Mas não é a parte atrasada do nosso cérebro, professor? Cara, não sei. O que o homem... A gente não entende. Não, mas aí... A parte traseira... Mas aí você falou de fazer estoque, né? Aí você falou de fazer estoque. E a galera acredita e vai fazer estoque. E aí causa caos, cara. Porque aí vai todo mundo... Cara, não, porque falaram aí que vai vir uma explosão. O que você vai fazer? Não, tô indo no supermercado, vou encher minha casa de água e tal. Não faz isso, cara. Entendeu? Não faça isso. Não vai mudar nada. Não, e aí vai acabar. Aí eu queria a confusão, cara. E o colapso, né? Eu fui assistir o Eclipse lá em Dallas. Eu vi, eu assisti no seu canal. Então, e tava... Antes, cara, tava uma confusão. Porque o Eclipse... A pessoa fala, não, vai vir o Eclipse aí, não sei o quê. Cara, tinha um supermercado que não tinha mais água. Porque o americano foi lá e estocou. Mas ele tem a ver o Eclipse com você estocar água. Não tinha nada. Aí, em algumas... Mas tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Tá aqui, Paulo. Isso é que é o problema, cara. É, tem alguém capitalizando isso. A informação vai pra todo mundo. Sim, sim. E aí, cara, quando a informação é muito fantasió, aí o Lito sofre muito mais disso do que eu, cara. Muito mais, muito mais. Mas voltando ao assunto, não é por causa da parte atrasada do nosso cérebro? Por exemplo, nós estamos tendo um surto na humanidade de ansiedade. E ansiedade é o estado de alerta. Porque o homem, na época das cavernas, ele poderia ser atacado a qualquer momento. Assim, por um leão. Por um leão. Por um, sei lá, qualquer... Tigno de sábado, né? E aí, até a lua cheia pra transar, disse que era pra estar no escurinho, mas tá aceso e ver se tem alguma coisa. E ver se tá, né? Exatamente. Não tem essa história. Pra não ser surpreendido, né? Então, eu acho que esses apocalípticos é um pouco do resquício desse homem atrasado, esse homem primata. Ô, eu tô falando merda, professor. Não, pode ser também, cara. Ele é psicólogo também. Vai, vai, psicólogo. Ele é fudido, cara. Mas aí, você falou da ansiedade, aí entra. Porque o que acontece? O cara tá ali na rede social o dia inteiro. Sim. Aí, de repente, já para num cara aqui, o cara tá assim, vai acabar o mundo, vai acabar a internet. É, então. Cara, o cara para e olha aquilo, cara. Você vai parar e vai olhar. Acabou. E o algoritmo favorece essas merda. Aí você olha. Porque o algoritmo, ele não sabe o que é. Daqui a pouco, você vai ver e aparece de novo. Exato. Aí tem um monte de gente. Aí você fala, cara, de novo, bicho. É isso. Aí vem outro e fala, pô, fodeu, cara. É, é. E aí, a gente que tenta dar a informação mais correta possível... Não tem o mesmo alcance. Não tem o alcance, cara. Porque aí vai parar lá, pô, pô, que cara chato aqui, cara. Falando que não vai acontecer nada, pô. Exatamente. Não, eu quero é o outro. Eu quero é o outro que vai acontecer. Eu quero é o outro que vai estuporar o mundo, né? É, isso aí, amor. Mas o Lito sofre disso pra caramba. E na aviação, é aquele lance que a gente fala do avião que caiu um quilômetro, né? Pô, meu avião ficou caindo durante dez minutos, cara. Aí o cara para no aeroporto e às vezes é o cara famoso, né? E aí, pô, acabei de sair de um voo aqui. Meu avião caiu por dez quilômetros, dez minutos. E foi nada, cara. Foi dois segundos e nada, né? É, seis metros. Seis metros vira um quilômetro, tá? Eu tava voltando, acho que dos Estados Unidos ou do México, sei lá, alguma coisa assim. Eu tava no meio da floresta amazônica. Ali sempre dá. Ali sempre dá uma tremida. Aí tava amanhecendo, tá ligado? Aham. Aí eu tava com uma saudade tremenda dos meus filhos, assim. Só tava aí eu... E a companheira... É pra chorar agora? Companheiro. Aí... Companheiro. Aí eu... Do nada, aquele silêncio, todo mundo dorme no avião e eu acordado. Aí do nada ele... Chacoaiou. É, mas ele não parava. Era um constante, assim. Eu falei, essa porra se cai na flor. Aí me deu uma puta nóia. Se cai no mato. É a nóia que eu tenho. É essa... A minha nóia é essa aí. Aí eu não consegui relaxar, cara. E uma vez eu fiz uma puta cagada. Eu tava jogando aquele joguinho que é do cassino de Las Vegas. Como é que era o nome daquele jogo? Ó. Ó. No avião mesmo. É, um de Las Vegas. Sei, sei, sei. De tirinho. Sim. No PSP, velho. Ah. Naquele Playstation. Pequenininho. Eu com fone, aquele fone alto pra porra. E eu sozinho. Todo mundo dormindo no avião, velho. E eu não achava o cara pra eu matar. Rainbow Six, uma coisa assim. Rainbow Six Vegas. Rainbow Six Vegas. Rainbow Six Vegas. E eu não achava o cara no porão, meu. Do nada o cara apareceu assim. Pá! Na minha cara, assim, ó. Meu, eu joguei o PSP alto, velho. Eu não sei onde... Eu só achei quando eu cheguei. Ó, vou falar uma frase que o Osiris Silva falava. Não seja arrogante de achar que o avião vai cair só porque você tá dentro. Boa frase. Belíssima frase. Belíssima. Uma primeira. A segunda é que o avião não liga se você tá com medo ou não. Isso não vai influenciar... Não liga nada. Não liga nada. Pra ele, ele vai continuar o voo dele. Não tá nem aí pra você. Então, eu costumo falar assim, eu já falei pro Sarjão isso. Pô, você vai voar, tem duas maneiras de você chegar do outro lado. Ou cansado pra cacete porque você ficou o voo inteiro tenso. Ou então já saiba que é inevitável qualquer coisa. Que você não tem controle de nada e chega mais tranquilo do outro lado. Porque vai chegar. Sim. A chance de não chegar é tão infinitamente pequena. Outro dia eu botei isso até numa palestra, cara. A porcentagem... É seis vezes mais fácil você ganhar na Mega Sena... Caraca. Do que você estar dentro de um avião que vai se acidentar. Porra. Seis vezes. Seis vezes mais fácil. Caraca. E a tecnologia tem ajudado demais também. Demais, é. Tem muito, né, cara. A gente pega os gráficos assim de acidente dos anos 60 pra cá. Ah, não, é. A linha só vem assim, ó. Claro. E o número de voos, tchuuu. Então tem cada vez mais voo. E menos acidente. Cada vez menos acidente. Graças a Deus. Eu vejo, acho que o Claudio Torres Gonzaga, um roteirista muito bom lá do Rio. Ele começou com comédia em pé. Eu acho que uma vez ele foi no pânico e ele contou uma muito boa. Ele falou assim, rapaz, você sabe que eu tenho medo de avião. Aí eu entrei no avião. Aí eu olhei no voo e tava tranquilo. Falei, cara, olha a nóia dele. Cara, se eu morrer, cara, como eu trabalho, sou roteirista da Globo, vai aparecer minha foto no Jornal Nacional. Essa eu já falei pro livro, porque a minha nóia é essa aí. Eu fico pensando assim, aí sai no jornal no dia seguinte. Não, não, eu falo assim, aí sai no dia seguinte no jornal assim, o nome das pessoas que morreram e você falando bem. Cara, e esse negócio aí tá na cabeça. Aí, aí, aí o, 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 como é que se diz? Aí do nada entrou o Kleber Bambam no auge dentro do voo. Ele fudeu, perdi a importância. Já vai sair ele. Ah, ele falou, cara, agora não tem mais relevância nenhuma aqui, perdi pro Kleber Bambam. Mas qual que é o teu nível de remédio, Sérgio, ou não chega nesse nível? Aliás, minha esposa, ela fala que eu não tenho medo nenhum, cara, porque o meu, o que eu faço é o seguinte, cara, eu entro no avião e tento dormir o mais rápido possível. Apagar. Entendeu? É uma boa. Às vezes eu consigo dormir, o avião começa a taxiar, eu já dormi, cara. Você já tá apagado mesmo. Pra, eu não tomo remédio. Que beleza, hein, meu. Não, mas remédio eu nunca quis tomar, porque a minha nóia é a seguinte, vai que acontece alguma coisa, eu tô dopado lá, e aí eu vou ficar lá, o cara, cara, larga esse peso pra lá e não mora, cara, entendeu? Eu sou contra, eu falo pras pessoas, eu tenho muito aluno, né, pra perder medo de voar. Sim. Muitos tomam remédio e falam, ó, você vai aprender a não usar essa muleta pra voar. Claro. Porque já precisou de um piloto precisar de remédio pra voar. Exato. Então, não precisa, é só aprender as coisas. Tu já voou de executiva? Tem voado? Sai quando? Então vai lá na frente, lá na frente nem turbulência tem, cara. Só roda. É serviço de bordo. O que é aquele barulho? Turbina, os barulhos são... Não, na frente tem um ronco diferente no avião. Qual avião? Atrás é a explosão, é o... Aham. É o... O Nito tem as aulas dele lá, que ele explica esses barulhos todos, cara. Ah, esse é o barulho do... Mas isso é só na decolagem, mas na decolagem. É, é. Só na frente ouço o barulho. A velocidade da ponta da pá do motor tá supersônica. E aí aquele... Como ela tá quebrando a barreira do som, aquilo bate e reverbera dentro da boca do motor. Aí fica tipo... Aí depois ele para de subir e faz... E aí vai dar o segundo medo na pessoa, né? Ela já tá com medo desse... Aí faz... Não tem mais medo e parou de subir. Aí o cara, meu Deus do céu, vai cair agora. Parou o motor. Parou o motor. Tem isso também. Mas ó, voar... Mas ele tem uma aula boa que você fala, né? Que é a dos barulhos, cara. Porque o avião é cheio de barulho. É a fábrica de barulho. Então você tem que acostumar, né? Tem aquele do cachorro, né? Esse é de lascar. O barulho do cachorro é nervosíssimo. Aí você pensa, puta, tá morrendo. O cachorro tá morrendo. Tá morrendo o motor do avião, cara. A hora que recorre o trem, dá um... Dá uma pauladinha. E quando solta? Tem uns que quando solta, é que dá o pá. E pô, você vem descendo ali tranquilinho, o motor em marcha lenta. E o que o Sérgio falou, tudo é motivo. Tudo é, cara. O teu olho fica desse tamanho. Quer ver o outro? Puta que parou, Camila. Quando tem choque térmico, a fumaceira dentro do avião. É, tem gente que acha que tá pegando fogo, né? É a umidade do ar. É. E vagabundo grava isso daí. E aí depois põe um áudio das pessoas em pânico, como se estivessem pegando fogo. Pegando fogo. E põe isso na rede social. E lança que é incêndio. Aí, né? Quem tá acostumado com a rede social fica só passando assim. E vê um negócio desse e fala, meu Deus do céu. Aí que eu não vou mesmo. E nem sabe o que que tá acontecendo. Foi até que eu te perguntei, porque é óbvio que é por causa de rede social, mas a gente tá vendo muito mais problema com avião pequeno. E é avião pousando em estrada, é avião não sei o quê. Aí eu até te perguntei, tá tendo mais acidente, a turma tá mais despreocupada com manutenção de avião pequeno, tô dizendo, não de... Moro motor, vai. Moro motor e bimotor. Não de avião grande. Tá, hein? Pelas estatísticas, e a gente compara isso com o nível de 2019, não tá caindo muito mais do que caía antes. Teve um pico ali no início do ano que concentrou. É, então, teve uma hora que eu vi e falei, cara, como tá tendo problema, cara? Mas isso tá sendo muito amplificado pela mídia social. É, que aparece demais, né? Isso é certeza. Aparece demais e aparece coisa antiga no meio de coisa nova. Ah, entendi. Por exemplo, esse negócio da... Entendi. Da turbulência desse voo que muita gente se machucou. O vagabundo já pega uma cena que tem uma comissária servindo o negócio, que de repente ela vai pro teto e bate, que aconteceu há 15 anos atrás. Aí ele lança como se fosse desse voo. Que sacanagem, velho. E aí fica todo mundo meio desinformado e aumenta muito a quantidade de ruído nessa informação correta. Como que você faz a pegar a informação certa, irmão? Porque você deve ver... Relatório. Eu tô trabalhando três vezes mais agora. Eu imagino, bicho. No dia desse que eu vi isso de manhãzinha, eu postei lá. Falei, hoje o Lito vai ter trabalho. Eu marquei ele lá no Twitter. Hoje o Lito vai ter trabalho, cara. Porque o que começa a me aparecer de loucura, cara. E é difícil, porque eu tenho que ficar ali no... As pessoas esperam que eu fale alguma coisa a respeito de uma coisa que eu também não sei ainda. O que que aconteceu. Então eu não posso falar algumas coisas. Eu tenho as minhas opiniões. Lógico. Mas eu não tô ali pra dar opinião, né? Você tem que dar mais ou menos a certeza. É, eu vou explicar o que que acontece. Se é uma turbulência de céu, claro, é isso. Se fosse uma tempestade, seria porque talvez o radar não foi calibrado de maneira correta ou entrou num negócio escuro. Mas eu não posso falar assim o que eu acho. Entendi. Essas são as condições que poderiam causar aquilo. Aí dou as dicas de segurança. Pô, vai tateando. Quando tu anda dentro de um ônibus no Rio de Janeiro ou em São Paulo, cheio de buraco por tudo quanto é lugar. No Rio, o buraco é na lataria, né? Queijo suíço. É, no Rio a lataria também tem furo. Só pra deixar claro. Aí a gente vai segurando ali. É, porque não tem como. No puta que pariu ou no... Balaústria o nome. Balaústria o nome daquilo? Balaústria. Achei que era um... Nossa, é puta que pariu. Balaústria. Balaústria. O nome é difícil, né? Mas eu fui cientista agora, porque o professor me inspirou. Mas é Balaústria o nome dessa merda. Ou vai segurando Balaústria ou naquele, na abinha que tem do lado da cadeira também. E no avião você tem que fazer a mesma coisa. Não sei se vocês sabem, mas o bagageiro do avião, pra que tenha estatura nossa assim dessa nossa altura, o Balaústria do avião fica na parte de cima do bin. Quando você fecha o bin, na parte de cima você vai correndo a mão ali e aquilo é um corrimão ou um Balaústria. Não sabia. Se você é mais baixo, você não alcança lá. Não, é. Aí, mas tem as poltronas assim, então vai, Tatiana. Aí tem gente que vai olhar assim, o avião não tá nem balançando, o cara tá segurando. Mas se acontecer, você já tá preparado. Se der uma chacoadinha, você segura, né? Bom saber disso, hein? Eu fiquei sabendo agora. Não tinha a menor ideia sobre... Nem que eu queira, vou levar, não esquece. Não sabia. É proibido de entrar no avião. Pode transportar outros bichos, além de cachorro? Ah, tem... Pode, furão, tem cavalo. Você quer falar de transporte? Cavalo. Transporte é cavalo. Cavalo tem que ser um avião bem maior. É, quando você vai pra Olimpíada, que os caras vão... Tem que levar o cavalo dele. Eu pensei que ia de navio. Não, vai de avião. Outro dia eu tava vendo aquele... É mesmo, aquele beluga? Outro dia eu tava vendo... Não, é um DC-10 747. Eu tava vendo que no aeroporto de São Paulo chegaram duas antas, não sei de onde, de avião. É uma puta caixa. É um container especial pro animal, com comida. É boi, tem os seus parentes boas, né? É animal de grande boas. Inclusive, teve... Tem uma história, eu não lembro agora exatamente os detalhes, mas era um avião desses cargueiros, que é realmente cargueiro, assim, não tem compartimento de passageiro nem nada, e levando um monte de vaca. E elas começaram a peidar lá dentro, que é... Sim, normal, né? O animal faz isso. Normal. E dispararam os alarmes lá deles, caramba, pelos gases das... Alarme de peido. Sério? É, eu comecei com o Panda lá, sem fim, e ele contou uma história dele, que ele levou uma cobra uma vez, que ele tinha de estimação e tudo, e tem tudo como levar e tal, entendeu? Tem tudo dentro. Tem tudo dentro. Pior é quando a cobra escapa. Mas a cobra é de boa. E quando a cobra escapa? É, que é o filme, lembra do filme? O erro do homem é quando a cobra escapa. Esse é o maior erro do homem. Que filminho ruim, hein? Pelo amor de Deus. A cobra escapa, deu mole, ela escapa. E é com o Samuel Jackson, não é? Acho que é. Com o puto ator fodido, ruim, filme ruim. Nossa senhora. Eu não assisti. É tão ruim. Mas nem veja. Eu fiz a bobagem de assistir. Puta vida, meu irmão. Cobra voa. Pica a cabeça do cara. Ô, Sérgio, eu sei que você também é meteorologista. Meteorologista. Sérgio, não é tudo. Não, você é o professor Parnal. Chefe de cozinha. Cara, o cara é mais foda que o Google. De verdade. Vem cá. Agora temos aí essa cagada, né? Sequente, subsequente, uma sequência muito grande no Rio Grande do Sul, né? A chuva arada. Do vale do Taquari ali. As cidades sendo varridas literalmente. São cidades de várzea, na verdade, né? Tchau. No curso do Rio. E aquela, e esse, foi o quê? Qual o efeito que aconteceu pra chuva não vir pra cá? Porque ficou um calor aqui, um mês, sem chover, o calor. E os caras lá acumulando tudo. Qualquer coisa, a turma fala que é o alminha, né? Vai ter que mudar essa cidade de lugar. Ali foi uma série de coisas, né? Primeira coisa... O elos, elos do Rio. É, olha lá. É os elos. Ali foram lá. Aquilo ali, cara, tem um modelo de 2015 e um modelo de 2021 que já previa agora que lá ia chover pelo menos 20% a mais. Já podia. Já era previsto. Caralho. Isso aí já era previsto. Aí, isso é uma coisa. Outra coisa, pessoal, muita gente tá comparando e provavelmente daqui a pouco vão escrever aqui. Ah, mas em 1941 já existia mudança climática? A questão é, em 1941 foram necessários, foram 20 dias de chuva. Agora foram três. Então essa que é a diferença. Que bela diferença, hein? Nossa senhora. Por isso que a gente fala do negócio da mudança climática. Eu conversei com o Quartacho e tudo. Fizemos um programa duas horas lá só falando sobre isso. É a intensificação desses fenômenos extremos que a gente chama. Então ali aconteceu várias coisas, cara. Primeiro que teve, o ano passado, um el ninho muito forte. O que é o el ninho? El ninho é quando a água do Pacífico aqui, ela esquenta demais. Isso altera muito o regime de chuva, principalmente no Brasil. O Brasil é muito afetado pelo el ninho. Então, o que que acontece? Começa a chover muito na Amazônia. Da Amazônia pro Sul tem os rios atmosféricos, que a gente chama. Que leva... É um caminho, né? Umidade pra lá. E no meião do Brasil fica muito seco. Que é isso que aconteceu. Então foi uma... Uma bolha de ar quente. Ficou uma bolha de ar quente aqui, que é uma alta pressão. No litoral teve um ciclone extratropical que criou uma baixa pressão. E a chuva que entrou por aqui... A frente, a frente, né? Eu acho que essa aí, cara, não foi nem bem... Foi uma frente, mas também veio com a contribuição desse rio atmosférico. Juntou a frente, o rio e a bolha. E aí você tinha uma grande alta pressão no meio, uma grande baixa pressão aqui. E aquilo ficou preso em cima do Rio Grande do Sul, cara. Entendeu? Ficou preso ali em cima. Três dias bastou pra dar essa desgraça. E aí foi três dias que bastou. Continuou chovendo até essa semana agora. Acho que ontem, antes de ontem. Vento de 100 quilômetros. Tava chovendo muito ainda lá. E agora tá baixando a temperatura também, né? E agora tá baixando. E lá, fora isso, tem todo um problema geológico barra geográfico, cara. Porque os rios ali, eles deságuam na Lagoa dos Patos. Isso. E a Lagoa dos Patos é que deságua no mar. O problema é que pra desaguar no mar, é uma aberturinha muito pequenininha. Então não tava dando vazão. Como choveu muito, a Lagoa dos Patos encheu muito, não tava dando vazão. Teve um cara que me mandou mensagem e falou assim, cara, tá tendo cachoeira ao contrário. Tinha água voltando. Voltando do mar pra dentro, viu? Caraca, que isso, cara. Isso é perigosíssimo também. Como é que é cachoeira ao contrário? É, o cara... Não, foi o jeito que o cara falou, entendeu? Ele falou, não, tá tendo uma cachoeira ao contrário. Porque a água tava voltando do mar, porque era tanta água vindo que não tava... Aí começou a dar um... Mas tem jeito de... Não digo resolver, mas você tem que aumentar essa abertura, é isso? Então, o que eles tão fazendo hoje? Que já era pra ter sido feito, esse estudo ficou parado, mas eles, a Lagoa dos Patos, aumentar o número de pontos de vazão. Mas eu vi um estudo também que tá dando merda. Então, tem um problema que é o seguinte, só que você tem que fazer isso com cuidado, porque se a água do mar entrar na Lagoa, aí ferrou, porque aí vai entrar água salgada no lugar doce. Aí ferra com a fauna, com a flora, com tudo ali. Então, tem como ser feito? Tem como ser feito. Tem estudos pra fazer isso e aumentar isso. A região ali é uma região de várzea. O rio, igual o Lito falou que o avião não tá nem aí, você tá lá dentro e tal, o rio também não tá nem aí, cara. Se mora gente ou não mora. Ele segue a vida dele normal, choveu, ele enche e inunda aquela parte. Agora, a questão é, se isso já tava previsto, você não podia ter levado isso em consideração e se preparado antes. Então, ó, começou a chover, pessoal, ó, tá começando a chover naquela previsão que o pessoal fez ali. Nós já temos isso há tempos, já. Vamos tirar essa galera aqui, entendeu? Por segurança. Mas a galera não quer sair. Eu sei, aí entra nesse ponto aí que você chega, o pessoal não quer sair, igual aconteceu aqui em São Sebastião. Isso. São Sebastião, aquela chuva tava prevista dez dias antes por um modelo climático da Inglaterra. E dizem... Que o pessoal da segurança pública chegou ali... Defesa civil. Defesa civil. Pra tirar a turma. Pra tirar, mas a galera não quer, a pessoa não quer sair da casa dela. Tem, isso também é um problema. Tem que, mas aí tem que saber como lidar com isso. Aí é uma questão dos governantes aí que ganham bem. Pra isso, cara. Sai. É, porque o cara não quer perder a casa, é perder a vida. É melhor perder a casa. Lógico, lógico, óbvio. Nos Estados Unidos, quando... Furacão. Catrina. Quando vai varrer, já vem a notícia lá do Estado. Falou, ó, a cidade tal, 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 evacuar. Evacuar. Mas existem planos pra isso. Tem um plano. O problema é que no Brasil não tem planejamento pra nada. É o plano real, o único plano que fizeram. Mas aí que é o problema, entendeu, periódico? Porque você chegar pra pessoa agora e falar assim, sai da sua casa, a pessoa não vai sair. É. Não. Aí o Lito falou o negócio é, se você tem um plano... Da previsibilidade. Já avisa antes, só de atalho, nós vamos ter que sair. Exatamente, nós vamos ter que retirar você. Arruma outras coisinhas, protege. Arruma, nós vamos tal, não sei o que, vamos levar você pra um lugar mais alto, não sei o que. Não, aqui nem furacão, os caras tem tempo de pegar a tábua. Exatamente. Tem tempo de se preparar, mas tem tempo de ficar na sua casa. Exatamente, pô. E aí começa a dar... Faz tudo pra proteger a casa dele. E o problema é o que vem depois também, cara. Porque aí, por exemplo... É, falam que é isso que é o danado. Então, primeira coisa, abrigo vira uma confusão, cara. Abrigo vira uma confusão. Na época do Katrina, eu tava lá em Nova Orleans. Nossa. E o pessoal tava mandando o pessoal pro Superdome, que é aquele estádio gigantesco. Gigantesco, é. Lá dentro começou a ter gangue. É. Ter estupro pra caramba, ter um monte de... Um monte de problema ali dentro. Que é a mesma coisa que tava acontecendo aqui no Rio Grande do Sul agora. Porque aí, cara, tem o ser humano, né, na... Na equação. Na equação. E o ser humano é... E tem sempre os morféticos juntos, né? Tem, cara. Então começa a... Hoje, minha notícia, o moleque desviou 7 milhões de recurso pro Rio Grande do Sul. Isso aí. É só pegar ele. É isso, cara. Não, pegaram. Se ele não transformar em Bitcoin... Por que que o pessoal não quer sair de casa e ir pro abrigo? Porque eu não vou pro abrigo, cara. Porque eu sei que lá tá tendo assalto, que lá tá tendo isso, tá tendo aquilo. Eu vou sofrer, eu vou... Eu vou ficar aqui na minha casa, entendeu? Pior que eu vou... Ah, eu vou morrer? Tudo bem, cara. Eu vou me ferrar lá também. Então tem isso também. Mas aí tem que ser planejado, cara. Tem que ser planejado. Essas chuvas vão continuar acontecendo. E o pior do Rio Grande do Sul é o seguinte. Que tinha acontecido já o ano passado. Sim. Em setembro. Tem duas trabalhos em saio, né? Agora, porque é o período de chuva do Rio Grande do Sul. É esse. Agora vai parar. Ah, e agora? Agora vai parar, cara. Um ano que vem, volta. Parou então? Não, porque isso é o período de chuva daquela região. Mas essas cidades ribeirinhas lá do Vale do Taquari, por exemplo, foram varridas. Tipo, Arroio do Meio. Sim. Porque choveu muito mais, cara. Como é que... Não vai ter que existir mais essas... Não dá pra reconstruir aquilo de novo. Muita gente... Então, estão falando que eles vão ter que reconstruir a cidade em outros lugares. Em outro canto. É. Num lugar mais alto, longe do rio. Porque sabe que isso agora vai acontecer de novo. Porque se acontecer de novo, vai dar a mesma carreira. Exatamente. Aconteceu a mesma coisa em Dubai, acho que umas três semanas antes. Ele encheu d'água. Verdade. É, Dubai. Choveu em um dia o volume de água que era esperado pro ano inteiro. Tá. Choveu em um dia em Dubai. E aí, inundou a cidade inteira, aeroporto, a água também chegando na barriga dos aviões. Não chegou a ver isso, não? Eu vi. Olha o prejuízo. Se não me engano, cara, que eu vi o pessoal falando, foram 200 mil carros. Isso mesmo. 200 mil carros. E a seguradora não cobre ainda não. Só se você tem um seguro específico. Mas sabe o que você faz? Nem pra catástrofe. Não tem. Mas você quer saber o prejuízo? Ninguém faz. Vamos jogar um valor médio aí pros carros, sei lá, 50 mil. De valor médio. Vezes 200. Vezes 200 mil. Faz a conta. 50 mil vezes 200 mil. Olha o prejuízo, cara. Só de carro. Só de carro. Só de carro. Um monte de empresa que perdeu equipar. O aeroporto. E a Coca-Cola? Você viu a Coca-Cola? A fábrica da Coca lá. No vídeo da fábrica da Coca-Cola. Caminhão só com o teto pra fora. Meu, aquela fábrica gigante que tem lá. Gigantesca. O maquinário todo. Tudo. Mas aeroporto. Como é que você sabe o Salgado Filho, hein? Como é que você sabe o piso? Como é que vai ficar o piso? Eu não sei. Eu, eu... Assim, opinião, tá? Isso não é baseado em fatos. É baseado no... Sei lá. Em nada. Baseado em nada. Eu acho muito difícil o aeroporto voltar a funcionar. É mesmo. Você acha que o Salgado Filho não opera mais? Então, vai, pode voltar a operar, mas o investimento vai ser tão alto. Vai ter que se destruir, né? É, porque... Toda parte é destruída, tudo, cara. Tudo é subterrâneo, né? Toda fiação, combustível. Tem muita coisa que precisa mudar lá. Então vai ter que mudar de lugar o Salgado Filho, você acha? Que eles vão ter que fazer o novo aeroporto. Eu acho que teriam que fazer o novo aeroporto. Tem que ser repensado. Porto Alegre em si, o Rio Grande do Sul em si, todas aquelas cidades que ficam mais perto ali da beira, tem que ser repensado tudo de novo. Ou usando tecnologia para prevenir isso, como o Japão tem lá. Holanda. Holanda. Holanda tem um sistema de... Holanda é mais baixa que o mar. Mas ali tem os diques, né? Em Porto Alegre tem os famosos diques e tal, né? Que seguraram. Mas alguns romperam, né? Alguns romperam. Alguns romperam, mas muitos deles acabaram funcionando e tal. Mas o problema é esse mesmo, né, Caio? Porque a cidade, ela é construída na beira do Rio mesmo, né? Porque não tem como, né? Então é isso aí mesmo. É aumentar esses diques, é pegar uma tecnologia, é aumentar a vazão ali da Lagoa dos Patos, principalmente, entendeu? Porque se a água não ficasse parada... E vai voltar a chover, não tem jeito. Vai voltar... A água só sai lá em Rio Grande, é lá embaixo. É lá embaixo, é lá naquele canalzinho. Lá no Rio Grande. É só ali naquele canalzinho que sai. Lembra que ali na Rua Turiaçu, perto do shopping... Sim, na frente do Palmeiras. Choveu, é, inundava. Nossa Senhora. Sempre inundou. Aí construíram uns piscinões gigantescos ali na frente. Tem uma bela... É, aí agora já não enche tanto, agora dá pra passar pelo menos. Tá bom também, tem uns piscinões gigantes ali. Não, ali enchia de um jeito, se tem razão. E aí deu uma pane geral, um colapso no sistema. Tinha avião descendo quase duas horas da manhã, quase 24 horas operando Congonhas. Aí eles limitaram, batendo um raio de 1.500 quilômetros, né? Pra poder reduzir Congonhas. Aí passaram pra Guarulhos os outros. Isso, é, exato. Como fizeram uma modificação agora lá do Santos Dumont, em relação ao Galeão e tudo mais, que deu uma polêmica também. Mas isso aí é legal você falar, porque muita gente tem medo de voar, se pega nesses acidentes, mas não lembra da época que aconteceram. Porra, a época do caos aéreo era um caos aéreo. Porra, era um caos aéreo. Que não aconteceu muito mais acidente, porque o avião é seguro pra cacete. Porque Deus é bom também. E aí você pega assim, a mesma coisa se comparar assim, pô, o Cazuza morreu de AIDS. Mas quem pega HIV hoje em dia não morre mais de AIDS. Por quê? A tecnologia, a medicina, tudo isso evoluiu. Então, a aviação também evoluiu. Então, por isso que a gente tem cada vez menos acidentes. Mandem mais. Entendeu? Isso é. Olha quem chegou aí, ó. Olha quem chegou aí, ó. Falei pra você? Golfe Oscar Romeu na área. E nós vamos falar exatamente do que aconteceu ontem. Deixa eu achar a imagem aqui, Eduardo, que você mandou aqui pra mim? Você mandou. Eu vou mandar baixar aqui? Eu não vi que você mandou. Eu vou colar e mandar pro Zaque, que ontem deu um... Ontem... Ontem foi com emoção. Que emoção? Eu vi no seu... Foi emocionante. Eu vi no seu Twitter, meu querido... É, eu dei um retweet no que o cara tinha colocado lá. Isso. Parece que um avião tá azul. Mão, explica aí, Lito. Você é o cara, pai. É, melhor. Eu já mandei a imagem pra você, Zaque. Só pegar aí. Então, o Golfe Oscar Romeu, o rapaz que tá ali... O Eduardo, o Eduardo. O Eduardo. Nosso Eduardo. Quer vir aqui? Aparece aqui, Eduardo. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu aparecer o Eduardo. Mostra a carinha aqui. Eduardo é um entusiasta da aviação. Obrigado, meu. Ele aparece nas minhas lives, de vez em quando. Aí, Eduardo. Chega, Eduardo. Tem até bonezinho aí, sim, hein? Ele tem um canal chamado... Golfe Oscar Romeu, personalizado. É. E aí, ó. Isso sim, hein? Esse cara aqui é um apaixonado por aviação e tem um canal que tá 24 horas em Congonhas, Guarulhos. Vira Copos e tem uma câmera no campo de Marte também que tá desativada temporariamente por conta de chuvas. É isso aí. Então sigam Golfe Oscar Romeu. Boa. Tá bom? Lembrando que é só vocês que têm autorização pra ver esse vídeo, tá? A gente pediu pra Torre. Torre, eu posso exibir? Sim. Muito obrigado, irmão. Então, ó. Atenção, Rede Globo, Jovem Pan. Ó, chupa. Só o Tica tem o direito de exibir que nós vamos mostrar aqui agora. Você fica aí. Vocês não podem. João Kleber, João Kleber. Para, 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 para. Vocês não podem, tá? Os caras pensam que internet é terra sem lei, né? Sim. Pega o conteúdo da pessoa sem autorização e sem... E poste não tão nem aí. Ó, o Golfe Oscar Romeu, ele tem um trabalho muito bacana aí. Oscar, viu? O pessoal tá escrevendo alfa, não. É Golfe Oscar O. O Golfe Oscar Romeu. Ele tem um trabalho muito bacana. Ele faz live lá do aeroporto, mostrando decolagens e pousos ali de Congonhas. Vira a Copa e ele floqueia os aeroportos. E as cagadinhas. Não, mas ele tem um trabalho, cara. Ele fica o dia inteiro lá, alocou o lugar. Você tá com um apartamento ali, né? Você e sua mulher ficam lá fazendo a live, mostrando e tal, conversando com a galera. Tem que levar uma câmera dessa aí, cara, lá pra Bocatica, lá pra ficar mostrando os foguetes do Elon Musk, cara. Aí sim, hein? Você é o cara que... Ia ser legal, hein? A gente arruma um brasileiro pra você. Ia ser legal, hein? A gente arruma um brasileiro. Mas enfim, o canal dele é muito legal, por quê? Aí ele faz esse trabalho, aí quando dá um problema, ele é o único cara que tem as imagens. Aí todo mundo pega a imagem do cara e sacaneia o cara. E não dá crédito. É porque ele tem um puto investimento pra colocar isso no ar. De tempo e as pessoas não consideram isso, né? Na hora de pegar o conteúdo e postar sem ele. Então, aí, é isso aí. O que que aconteceu aí, ô, Litor? Ontem com o voo da Azul. Olha que coisa... Obrigado por ceder a imagem, ô... Então, ele... O Eduardo tava, né, fazendo essa live. E de repente um avião da Azul, que é um Embraer... É um 95, né? Que é um 95 que ia decolar. Um Embraer. Aí ele vindo lá, ó. Olha ele lá em cima, lá. É aquele lá do fundo. Isso, aquele lá do fundo. Aí ele vai correr na pista. Cadê? Vamos ver, aparecer aí, ó. Ele tá lá no fudinho, lá. Ele tá na pontinha da pista, rapaziada. Ele vai entrar na pista agora, ó. Entrar na reta ali pra... Já imbicou ali, ó. Fez a curva aí pra entrar. Aí. E agora ele vai correr. Olha que... Você viu essa cena, bola? Eu não vi, não. Não vi, eu também não vi. Você vai travar o Fusquete agora, quando você vê isso aí. Ainda bem que eu não tava nesse avião. Então, ele tem autorização, ele começa a corrida. Meu Deus, se eu tivesse nesse voo na janela, acho que eu... Olha isso. Recebeu autorização, vai embora. Aí vai embora, ele vai decolar. Dá motor e vai embora. Para, para, para. Tô brincando. O que vai acontecer? Olha isso, bola. Que absurdo. E já tá no cacete aí. Então, é. Mas nada de apontar. Normalmente, o avião já teria saído do chão aqui. Sim. Olha isso, bola. Olha isso. Mas ele prossegue, prossegue. E nada de sair do chão. Caramba, cara. Olha isso, olha isso. Então, ele saiu na cabeceira. Nossa, mas por que isso? Então, o porquê... O que é isso, cara? Não sabemos. Existem hipóteses, mas a gente não sabe o que aconteceu dentro do cockpit desse avião. A gente não sabe se existia peso errado, se existia cálculo errado. Se aconteceu alguma coisa aqui. Você viu, bola? Ele quase tá na caixa de brita. Não, quase. Se ele pega na caixa de brita ali, já era. Caixa de brita. Ele ia parar na 23. Olha ali, olha o que ele tirou fino da caixa de brita aqui. Pararam a bandeirantes ali embaixo. A roda traseira. Olha ali. Foi a bandeirantes ali, ó. Meu, coisa de 30 a meia da caixa de brita. Nossa, velho. Caramba, e é naquela ponta ali do mesmo acidente da tanca? É, do tanca caiu ali. Na mesma perna. Você acha que foi peso, Lito? O avião... Não, não sei. Não sabe. Não sei. E o que eu sei é que a ANAC já está fazendo... A própria Azul, ela tá fazendo a averiguação. Nossa, velho. Mas isso aí é reportado como, Lito? Isso aí entra nos reportes de aviação, entra como? Seguindo o rito normal, ou a Torre, que eu não sei se a Torre percebeu ou não. Olha isso. A Torre reportaria isso. Se a Torre não reporta, o próprio piloto tem que reportar. Tem que reportar? O que aconteceu? É porque isso é um evento. Isso é uma... É considerado um erro, não? Pode ser ou pode não ser. Tá. Pode ser ou pode não ser, mas ele tem que ser reportado. Tá. Caraca, que absurdo, cara. Porque quando... Muita gente me pergunta assim, pô, quando acontece um acidente é visto cada detalhe. Mas e quando não acontece o acidente? É visto também? É, aconteceram coisas erradas, mas não aconteceu acidente. Como é que vocês ficam sabendo? Porque existe esse sistema de reporte, existe também um software no avião que chama FOCWA, que é o Flight Operations Quality Assurance. É um software que verifica a qualidade do voo que está sendo feito pelos pilotos. É como se fosse uma auditoria. Então a empresa aérea fala, piloto, você tem que decolar com tanto, você tem que pousar com tanto, você tem que fazer aproximação, se tiver vento cruzado ou não. E esse software fica controlando. Quando sai alguma coisa do parâmetro, esse software fala, ou alguma coisa saiu fora do parâmetro aqui, e esse software já indica para a própria engenharia da empresa aérea e eles vão pesquisar o que aconteceu. Então não passa, isso não é invisível. Não é em branco. Existe uma maneira de rastrear isso. Mas como a gente não sabe o que aconteceu, porque tem muita gente já crucificando os pilotos e tudo mais. Isso que eu ia falar, imagino. E aí, mas a gente não sabe. Então tem que primeiro esperar, vamos esperar a poeira abaixar. Então em breve no canal do Lito. Isso aí foi quando? Ontem à tarde? Ontem. Isso foi ontem à tarde. É? 16h30. Então em breve tem que ver vento, tem um monte de coisa aí, pode ter mudado o vento. Isso, vai que, né? E você acha que alguém dentro do avião, percebeu? Passageiro? Passageiro? Acho que só um cara que conhece mesmo o avião. Quem não conhece, não... Se ligou, demorou muito pra... Ia morrer sem saber. Se bater na caixa de brita... Mas a gente... Já foi. Mas que bom agora, como é que é? Ui, ui. Soco. Você vai falar soco. Você vai falar soco. Soco. Não dá nem pra falar soco. Mas ninguém sabe quando vai morrer, né? Então... É. Então você acha que ninguém percebeu, não? Você acha que tem? Eu acho que não. Só alguém que é operacional. Se você tivesse lá, você ia perceber. Ah, eu ia perceber. Você ia? Eu ia perceber, porque a gente tem a noção de onde tá o terminal. Eu vi que passou a área de autoridade. Se o avião não saiu do chão, opa. Mas você ia perceber se tivesse na janela, no corredor. Às vezes você tá no telefone e você não se ligou. Ah, não. Não ia se ligar. Só se tivesse na janela e ficar perdendo atenção. Ah, na janela você ia, então. E aí você ia fazer... Mas você não ia fazer nada. O que você ia fazer? Você ia fazer alguma coisa? Eu ia falar, puta, quase deu uma cagada. Você ia fazer uma live assim, falando assim. Gente! Só gente. Gente! Não, eu ia ficar pensando. O que será que aconteceu pra sair tão tardiamente? Será que foi proposto? Depois do problema que veio é... Nossa senhora. Como é que tá isso? O que foi resolvido? O que não foi resolvido? Você sabe que a Gol, ela tá em proteção... Recuperação judicial, né? Sim. Então os caras têm muito trabalho pra fazer lá. Foi a pandemia? A recuperação? Foi. Não, a pandemia deu uma zoada na Gol. Deu, deu uma zoada... É, em quase todas as empresas. A Latam entrou antes também. Mas a Gol, acho que ela tá com mais dificuldade. Acho que foi a companhia que meio que foi afetada. Não sei, não sei. No pós-pandemia que mais teve dificuldade. Não, é que ela teve vários problemas não associados a ela. Que foi vários motores tendo problema. Lembra? Motor estourava. Foi decolar de Santos Dumont, o motor estourou. Foi decolar de São Paulo, o motor estourou. Tava em voo, estourou. Aí teve o Max também. Teve o Max. O Boeing Max. Todo o problema da Boeing e do Max. É. Então ela teve outras coisas que afetaram. Mas a dívida em si, o lucro operacional dela, não é tão pior do que da Azul ou da Latam. E a Latam entrou antes em proteção judicial. O que que eu tava falando mesmo? Ah, do cachorrinho. Do cachorrinho. Do cachorrinho. Então, pô, eles têm um monte de coisas pra se preocupar. Mas o pior pra eles foi o negócio do cachorrinho. Porque isso afeta... Ele foi pro lugar errado. Isso afeta a imagem da empresa como um todo, assim... Algum ou outra. É, tipo... E mesmo não tendo sido a empresa, porque de repente é um indivíduo que trabalha na empresa que tomou a decisão errada e caga tudo, né? A cadeia dela vai pro... É, aviação vai... A turma quer que possa levar na cabine e não quer levar na cabine. E como é que tá essa discussão? Então, eu ouvi falar que o congresso lá tá propondo uma lei que vai fazer o animal ir na cabine. Aí entram os problemas que... Primeiro, eu acho que você não pode intervir dessa maneira em uma prestação de serviço. Porque e as pessoas que não gostam de animal? Como é que faz? Nem que não gostam. Tem gente que tem medo de animal. E que isso quer falar. E quem tem medo? Agora você tem medo do avião e do... E do... É, vai associar. É, você e um cachorro do lado. Ou tem a... Puta, Rottweiler, meu. Aí, Sérgio. É, você e o Rottweiler. Você tá adigas, assim, do seu lado. Te olhando, siga. Que tá uma discussão brava sobre isso, né? Que, ah, você pode levar na cabine, não pode. Mas eu acho que se tem um lado bom a respeito disso, porque nada foi bom nisso. Tudo deu errado. Tudo deu errado. Mas tá se pesquisando agora sobre como fazer pra melhorar o transporte. Porque me perguntaram uma vez, é seguro? Ele foi extraviado, foi isso? Não. Foi assim, basicamente ele foi. O cara ia de São Paulo, de Guarulhos, pra Sinop. E aí ele tava de mudança e ele ia levar o cachorro dele. Que é um grandão, né? É um... É um Golden. Golden Retriever. Por algum motivo, e aí é o grande erro operacional da empresa, quando você vai levar um animal, tem um veterinário que tem que assinar um monte de documentos. Isso, é. E o veterinário autorizou o cachorro fazer um voo de até duas horas e meia. Pô, pra Sinop é uma hora e pouco. Então, estaria tranquilo. Tranquilo. Só que alguma coisa desse erro fez com que o cachorro fosse embarcado em um voo que foi pra Fortaleza. Nossa, caramba. Três horas e meia de voo em São Paulo-Fortaleza. Aí o cachorro chegou lá e aí o pessoal... Pô, tem um cachorro aqui que não era pra vir pra cá. E aí começa a comunicação. Põe de volta. E aí entra uma coisa que eu ensino bastante, que eu dou treinamento de segurança, é assim, quando as coisas começam a dar errado, você tem que parar. Tem que parar, né? Parar a operação, porque... Zera. É aquele negócio que eu vou falando, ó, os elos vão se juntando que vai causar um acidente. E aí não foi feito isso e os caras quiseram resolver o problema mais rapidamente. Mas quiseram devolver. Isso. E aí que foi o grande erro. Que aí ligaram pro dono do cachorro, pro tutor do cachorro, e aí falou, ó, o seu cachorro foi despachado pra lá, mas tá tudo bem. O funcionário lá na Fortaleza filmou o cachorrinho, ó, tá tudo bem com ele, já demos água, já não sei o que lá. Vamos botar de volta e vamos... É, e vou mandar pra Guarulhos. Tinha que ter feito isso no dia seguinte. Isso, pra dar um descanso pro animal. Entendi. Aí ele foi embarcado e veio até Guarulhos. Ele chegou em Guarulhos vivo. Mas aí não se sabe isso que a polícia tá investigando. O que que aconteceu do momento que ele chegou pro momento que o dono... Porque o dono voltou de Sinop pra Guarulhos. Pra pegar o cachorro. Pra pegar o cachorro. E aí o cachorro tava... tinha morrido. Então não se sabe o que aconteceu nesse inteirinho. Então vamos dar uma dica pra quem vai viajar com o cachorro? Simples. Eu já fiz isso com o meu cachorro e funciona. Pega essa porra, pra quem tem Apple, bota um rastreador na coleira, galera. Vê se o cachorro vai embarcar junto com você. É. Se você sentir que ele não vai embarcar, você chama o comissário e a gente não vai embarcar. Atrasa o voo e... Olha, meu cachorro não tá lá, ele tá lá. Ele tá em outro canto. Existem diversas melhorias. Cara, isso funciona muito. Você põe o... Tem um negocinho desse... Na coleira. A tag. Tag. Põe a tagzinha na coleira e você vai monitorando o teu cachorro, cara. Então, na empresa que eu trabalhei até me aposentar agora, tinha um... As companhias deveriam começar a fazer isso, né? Tem uma tag que vai na bagagem, né? Que o cachorro é tratado como carga. Claro. Vai como carga. Essa tag, ela é escaneada em todo ponto do trajeto. Então, se entrou no avião, aparece no aplicativo da comissária de bordo. Então, o cara que tem um bilhete azul, que é que tá transportando animal, a qualquer momento ele pode chamar comissário. Onde tá meu cachorro? Ela abre o aplicativo, tá embarcou aqui nesse avião. Ah, ele pode fazer isso? É. Ah, não sabia. Ele já tem a tag. Eu tô falando da United. Tá falando da United, que é a empresa que eu trabalhei. United. Eu não sei como estão as outras. Mas é uma oportunidade de melhoria. Mas eu acho que o proprietário, que, pô, as pessoas são loucas. O cachorro hoje em dia virou filho mesmo, assim. Sim. Pessoas que não têm filhos e tem um cachorro aquilo como uma coisa... Isso, é família. Cara, resolva você. Não, e aí a gente... É a dica, né? É uma dica. E a gente ainda tem, assim, tem oportunidade de melhoria para o avião também. Porque o projeto do avião, que vem desde sempre, como ele foi feito, os animais são transportados no porão e eles têm uma qualidade de vida ali, que é um friozinho controlável, 22 graus. É, não é tanto, né? Escuridão total. Ah, escuridão total. Escuridão total. E o barulho que o avião faz para você na cabine e tá fazendo lá embaixo para o animal que não tá sabendo o que é que tá acontecendo. Não tá entendendo nada. E ele fica 12 horas numa caixinha, que ele só pode dar a volta, assim, e comer um pouquinho de comida ali. E a água. E a água tem que ter um recipiente para, na hora da turbulência, a água não espalhar. Então, é estressante para o animal isso. E tem um problema também. E isso me perguntaram uma vez. Eu tava dando uma palestra sobre turismo e alguém perguntou, ó, isso foi antes de acontecer esse caso do Joca. Tá. É seguro levar animal no porão? Eu falei, olha, seguro é, mas não tem o mesmo nível de segurança que um passageiro. Por quê? Porque tudo dentro do avião é construído para o passageiro sobreviver a diversas coisas, inclusive máscara de oxigênio, que cai para você. Lá embaixo não tem isso. Tem nada. E pior, se houver um alarme falso de que tem alguma coisa esquentando dentro desse compartimento de carga, ou que tá um princípio de incêndio, o piloto imediatamente vai isolar o oxigênio daquela área e vai disparar um extintor. Por segurança. Mesmo sendo alarme falso. Entendeu? E ele vai pousar o mais rápido possível. Mas nessa aí já mata tudo. Extintor, então tira o oxigênio e acabou. Será que eu não sabia disso? Terceiro ponto. Vocês lembram desse acidente que teve no Japão? No início do ano, que um avião pousou e tinha um outro parado, bateu, pegou fogo. Todos os 324 passageiros foram evacuados, mas os animais no porão não. Porque ninguém vai... Morreram queimados. Morreram queimados. Porque ninguém vai entrar pra salvar os animais, porque você vai colocar a vida de um ser humano em risco e existe uma prioridade de vida entre o animal e um ser humano. Com certeza. Então... A pessoa que vai transportar o animal, eu falo assim, pô, quer transportar? Só em último caso. Mesmo sendo seguro e tudo. Vou mudar pra outro estado e não tem jeito. É, aí leva. Vai mudar pra Paris. Não tem como levar o cachorrinho de barco. No estado você vai de carro. E sabendo desses riscos. Sim. Sabendo que o nível de risco é maior. É bravo. Acontece falhas, alarmes falsos no porão? Não com essa frequência que eu... Se não é todo dia que acontece isso. Mas isso pode acontecer. Mas isso pode acontecer e você sabe que você vai perder o seu bichinho. Depois que você tem o bichinho, eu tenho a minha budoguinha agora e eu não sabia. A budoguinha nem pode. É proibida voar. Budoguinha nem pode. É proibido. É. Não pode, é proibido. Não pode. Nem no colo? Não. Nenhum lugar. Ela é proibida de voar porque ela pode morrer por causa do fuchinho. Da asfixia. É. Eu não sabia disso. É proibido. Não pode voar. Atmosféricamente falando. Nada. Porque nós estamos falando do campo magnético. É um negócio que está muito longe. Não tem nada a ver. A atmosfera está aqui. Entendi. Então vamos lá. Não tem nada a ver com as chuvas. Ah não, porque choveu no Rio Grande do Sul, então é por causa da anomalia magnética. Não tem nada a ver com a anomalia magnética. Nada. Isso aí é um negócio que já existe. Existe há milhões de anos essa anomalia. Aí o que o pessoal fala? Ela está crescendo. Sim, parece que ela está crescendo um pouco e até parece que ela vai se quebrar e vão ter duas anomalias. O que os dados estão mostrando é isso. Então vamos lá. Não tem nada a ver com a chuva no Rio Grande do Sul. Porque, primeiro, que essa anomalia aí, ela não afeta em nada nós aqui na Terra. Nada. Zero. Absolutamente nada. Só para brincar no pente com papel. Só isso que ela serve. Só. Ela só afeta um pouco. Ela afeta satélites. Afeta. Isso ela afeta. Só que o pessoal já sabe disso. Então se você pegar no mapa, poucos satélites passam por essa região. Porque como essa região tem um campo magnético um pouquinho mais fraco, quando o satélite estiver passando ali, ele pode tomar uma rajada de radiação maior e dá um... Mas a turma já sabe, então já dizia do negócio. Já dizia. A estação espacial não passa por ali. Satélite não passa por ali. Então isso já é conhecido. Não tem nada a ver com a chuva no Rio Grande do Sul. Absolutamente nada. Não tem nada a ver com o Projeto ARP, galera. Ah, meu Deus do céu. Nada a ver com o Projeto ARP. Estão falando isso? Falaram. Falaram que é o Projeto ARP que está ligado e tudo. O Projeto ARP é uma antena que fica lá no Alasca e ela é feita... Faz um experimento de altíssima frequência para estudar a ionosfera. É só isso para ver auroras e coisas do tipo. Então não tem nada a ver com o Projeto ARP. Não é portal... Que foi a outra? Portal para a entrada de alienígenas. Não é também. Ah, é um portal lançado. É, porque falaram que isso aí é um portal... É mais fraco porque... Não, porque falaram que a NASA está preocupada. Eu falo, por que a NASA está preocupada? Ah, a NASA está preocupada, cara, porque descobriram o portal que ela tem para abrir para os ETs entrarem pela TEI. A NASA que tem? É. Ah, entendi. Então não tem nada disso. A NASA é fodida. Essa anomalia não altera em absolutamente nada aqui. Um pouco, dependendo da situação, ela pode alterar um pouco de comunicação via rádio. Aham. Mas o pessoal sabe disso também. E quando você ou está de avião nessa região, ou você navega nessa região, tem como... Eles pedem até para você mudar de frequência para se comunicar. Ah, que legal. Eu tinha duas perguntas a respeito disso. A primeira é em relação à bússola magnética. Se ela sofre, vai sofrer interferência por causa disso. E bússola magnética, para quem não sabe, é uma das coisas que nunca vai sair do avião. Porque se pifar tudo no avião, sobra a bússola. Sobra a bússola para você navegar. Para se localizar. Sempre o norte magnético. E a segunda é o fato de ter essa anomalia tem relação com o fato do... É o que você falou das placas, né? Porque a gente mora numa região muito estável, assim. A gente não tem terremoto, não tem nada que os outros países têm. Então, isso pode... É uma consequência, a anomalia magnética dessa... Então, vamos lá. No lance da bússola, né? A bússola, primeiro, para quem não sabe, né? Quando você compra uma bússola, você tem que descontar um negócio que chama declinação. Declinação magnética. Que é 22 graus, se eu não me engano, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo é isso. Para cada lugar do mundo é um valor. O que quer dizer isso? O pólo magnético não é o mesmo do pólo geográfico. Tem uma diferença entre eles. E o pólo magnético, ele fica derivando, ele fica passeando aqui numa região. Então, você tem que descontar isso, porque senão você está usando a bússola errada. Ela está mostrando para um lugar, só que você está indo aqui em São Paulo. 22 graus errado. Ah, e o meu GPS? Tudo isso já está programado nos aviões? Isso já é programado e tudo. A bússola, ela vai ser... Isso aí também não, porque existem modelos que a gente já programa nas bússolas, prendo de avião e tudo. Isso, tem a carta de compensação. Isso aí. Ela já leva em consideração a anomalia magnética. Ah, já leva. Já está legal. É, porque a bússola é calibrada, né? Não sei se você sabe. Tipo, a bússola está lá no avião. Aham. Mas tem um monte de coisa magnética dentro da cabine do avião. Sim. Então, você coloca o avião numa rosa dos ventos e coloca ele, tipo, apontando assim para zero grau de bússola. E aí, vê quanto é que a bússola magnética dele está marcando. Aí, está marcando três. Aí, você compensa. Então, quando ela indicar zero para o piloto, significa três. E você faz isso em cinco, seis pontos, para o piloto ter uma noção de quanto ele tem que fazer o ajuste... Corrigir. Se ele precisar usar a bússola um dia. Entendi. Porque se ele precisar, a gente já vai estar numa merda tão grande. Mas isso é feito dentro do preparo do voo? Ela é calibrada mesmo? Não, ela é calibrada uma vez a cada... A X tempo. Eu não lembro exatamente. Não é um procedimento diário de cada voo. Não, não. Não precisa. Não precisa. Porque as coisas não variam. Não variam assim de um dia para o outro. Então, acertou, acertou, valeu. Já está calibrada. Já está. A menos que mude alguma coisa dentro da cabine do avião. Aí você recalibra. Colocou dois iPads. É metálico. Então, recalibraria de novo. Mas, se não, não precisa fazer mais isso. Esse modelo magnético, ele normalmente é atualizado a cada cinco anos. Sai um novo modelão desse magnético. A cada cinco anos. A cada cinco anos sai um novo modelo. Aí, eles passam por tudo. Se tiver uma mudança muito, aí vão recalibrando tudo e tal. Isso, muda até o número da pista. Guarulhos, a pista era nove e vinte e sete. Que significa noventa e duzentos e setenta. Leste e oeste. E com essa... Recalibração. Como a declinação mudou muito, aí mudou também. Porque se você pousa no nove, existe uma tolerância de cinco graus. Entendeu? A noventa graus. Como mudou mais do que cinco graus, teve que mudar o número da pista. Então, Guarulhos agora é dez e vinte e oito, ao invés de nove e vinte e sete. Caramba. Mudou, então. Mudou. Mudou. E Congonhas? É repitado. Congonhas, eu acho que não mudou. Tá dezessete e trinta e cinco. Tá dezessete e trinta e cinco ainda. Congonhas não mudou ainda. Mas por que mudou Guarulhos e não mudou Congonhas? Isso que eu não entendo. Porque depende do alinhamento que a pista tá. Que é isso aí que o Lito falou. Mas se mudou Guarulhos, eles são próximos, não? Não teria que mudar? Ah, mas eu não sei. Não, mas o lance... Mas deve estar dentro do limite. É isso aí. Entendi, não intercorreu tanto. Quando sai desse limite aí, a cada cinco anos, eles pegam isso aí e revisam. Aí eles vão passar pelos aeroportos. Entendi. Ah, essa aqui, ó, caiu fora. Então agora tem que mudar o... Já que a gente tá falando de coisa interessante aí, o magnetismo da Terra, ele funciona com a distância que você tá dos polos magnéticos. Quando você vai chegando perto lá, a bússola não vai mais saber onde é o norte, porque ela tá chegando no norte. Então, os aviões já são preparados pra isso também, viu? O pessoal não precisa ficar com medo. Tanto o voo que vai pelo Polo Norte, como pelo Polo Sul, que são poucos, né? A gente só tem um voo que sai da Argentina pra Sidney. Não, é Chile, não é Santiago? É, é Santiago, isso. Chile. Lá no Polo Norte tem muito mais voos, assim, Dubai pra São Francisco e a Via Polo. Os aviões mudam uma chave, assim, de norte magnético pra norte real, pra ele poder navegar. Ah, que louco. Porque a bússola não serve de nada ali no Polo Norte. Entendi. Que loucura. Você falou sobre interferência. Eu lembro que quando eu já fui antenista. Ih, cara. Antenista. De parabólica, banda C. Ah, é, você falou. Fala isso pra você. Eu lembro que tinha, duas vezes por ano, em março e outubro, tinha a interferência solar. Que a imagem sumia. Pra quem tinha parabólica, por alguns minutos. Que era exatamente quando o raio solar entrava exatamente apontado, certinho. Na mesma elevação, no mesmo ponto. Aí você ficava, tipo, dez. Porra, era sempre na hora da corrida. Era em março. Era em março. Sempre no GP do Brasil. Sempre no GP do Brasil, bicho. Lembra que era em março? É, isso aí. Cara, no horário da corrida, tipo, vinte voltas. Vichava. Aí ficava, tipo, cinco voltas fora do ar, bicho. Você ficava puto. É, isso aí tem a ver com o ângulo que é a inclinação da Terra e a maneira com que os raios solares incidem. Como é que essa banda K.O. driblou? Porque a banda C, ela tinha muito ruído de sol, né? Muito ruído solar. O vermelho, né? É, você põe numa frequência diferente, ué. É isso. Só mudar a frequência, resolve. Só mudar a frequência. Então, essas tempestades solares que dão, dá blackout em comunicação de onda de rádio, que a gente chama. Dá um blackout. É, porque isso é outra coisa. Você falou do medo que a turma tem do Atlântico, o TKHT, cara. 4.368.320 operações. Sem acidente. Na média, né? Sem acidente. Sem acidente. 4.368.000. Teve alguns incidentes. Não, tudo bem. A aviãozinho que saiu da pista, mas sem vítimas. Então, assim, quando você olha pra esses números, você vê, pô, melhorou mesmo, porque não aconteceu nada e... Esse bateu na trave, hein? Esse de ontem aí... Nossa, raspela. Meu Deus. Puta raspela. Ele ia lá no Bahamas. Ele ia lá. Mas que ia lá, no meio do... E ali tava acelerando, irmão. Tava acelerando. Imagina a Avenida Bandeirantes ali embaixo. O foda que tá cheio de combustível. Tem um monte de coisa, né? Nossa. O salseiro ia ser grande. Como ele ia pro Rio, ele nem tinha tanto combustível assim. Ah, mas ia ter o suficiente pra dar uma arruinada. Não, é ruim, não. Um acidente ali seria muito ruim, mas... Que a densidade populacional. Aquele do Corinthians, aquela vez, foi isso também, né? Que ele não decolou, ele derrapou no final, né? É, do Corinthians. Foi, aliás, eu contei esses dias a história desse acidente, cara. Até lembrei de você aí, do... Ele poderia ter sido pior que o Dalatã, né? Porque o Dalatã era freando e empurrou no prédio. E caiu. Marromeno, marromeno. Mas esse pode fazer assim, ó, subindo. O Dalatã acelerou também. Um acelerou e o outro tava freando. E aí ele pro outro lado lá foi acelerando. Isso. É. Tanto é que ele faz a curva pra esquerda. É. Mas é... Eu fui naquele posto um dia antes. É. Tinha um posto de gasolina na esquininha ali. Você foi um dia antes, eu passei na hora do acidente. Eu comprei cigarro um dia antes. Você passou lá na hora? Na bandeirantes. Eu passei, eu só vi o clarão assim e não entendi nada. Você viu o clarão, Bola? Viu o clarão. Não, assim, já tinha acontecido. Eu fui pegar um carro... Ah, você viu já o incêndio, né? Já viu o incêndio. Ah, você viu o incêndio. Fui pegar um carro na Agulhas Negras e tava voltando pra casa. E eu peguei ali a bandeirantes. E eu olhei, a hora que eu passei ali, eu vi um clarão gigante. Eu falei, ué, eu mudei o rádio. Eu nunca me esqueci. Botei na M. Aí o cara falou, acabou de cair. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tava passando de carro ali embaixo. Eu lembro que eu morava ali, eu fiquei acho que seis meses ou sete meses sem poder passar na... É, não fechou. Ficou fechado muito tempo a Avenida 23, Rosto Luiz, né? Rosto Luiz, é. Ficou fechado. E eu tinha que ir por dentro de Moema, sair por trás. Porque eu morava exatamente no aeroporto. Não, tá louco. Desgraça. Fiquei muito tempo... Desgraça massa. Ficou bastante tempo fechado ali. Até fazer a pracinha, né? Que virou o memorial. Foi bem traumático com a cidade esse acidente. Foi. E aí foi o ponto crucial. Eu pedi uma amiga nesse voo aí. Foi o ponto crucial, assim, de opa, vamos sentar que a aviação brasileira tá um lixo. E aí começou a mudar diversas coisas. Mudou o controle de tráfego aéreo, mudou diversos procedimentos. A gente passou a ter controlador civil também, que só tinha militar antigamente. Aí teve um motim dos militares, lembra? Foi, foi. Que aí foi... Só foi piorando as coisas. Falou, pô, vamos dar um freio aqui. Mas esse motim foi por causa do Gol. A Gol que começou a desencadear a cagada. Pode ver que o... Mas o Gol foi seis meses antes. Então, ali começou a desencadear o que ele chamava de... Como é que era o nome? Ponto cego. Tinha um monte. Era tudo defasado. A cascata de problemas começou ali detectado, né? Uma confusão, né? O acidente veio e aí tudo mudou, né? E antes teve o do Fokker também, né? O Fokker foi no 96. Foi antes, pô. Foi antes, pô. Porque é bem antes. Na outra banda ele caiu, né? Calpa-Jabacuara. Calpa-Jabacuara. Mas, pô, esse aí... Pelo amor de Deus. Mas que dá bem graças a Deus que... Deus é bom e... Foi embora. Chegou no Rio, tudo bem. Chegou no Rio. Não sei como chegou no Rio também. Deixa eu fazer uma pergunta. Eita. Deixa eu me ajeitar na cadeira. Toda vez... Porque eu conheço bem a geografia do meu Rio de Janeiro. A aeronave, ela chega por Santa Cruz. Que é a zona oeste do Rio. Ela passa em todos os complexos de favela. Ela passa no Cruzeiro, no Alemão. Ela passa na Maré. É baixinho, ela passa na Maré. É, na Maré. No Alemão você vê até o teleférico ali. Aí vai até o relógio da Central do Brasil. Isso, eu me cago de medo. Dá uma bala perdida. De um maluco mandar uma rajada. Pode dar merda, Elito? Eu tenho medo, cara. No Rio. Tenho medo. Do cara derrubar um avião. Eu olho pra baixo, eu olho os complexos ali. Eu falo, mano, se tem um maluco mandando o aesmo, assim, de sacanagem. Os caras têm arma de guerra, porra. E aí? A gente vai entrar no campo das suposições agora. Sim. Isso aconteceu numa aproximação pro Galeão. Tem uns cinco, seis anos atrás. Foi encontrada uma bala, um projétil, no slet de um Boeing 767. Ficou alojado. Tinha um furo e ficou alojado ali. Olha isso. Isso aconteceu recentemente, acho que na Tailândia. Novamente é Tailândia, né? Ou Indonésia, agora eu não lembro. Na aproximação lá, meteram bala num avião também, que lá tem umas gangues. Sim. E uma passageira morreu. Que caramba isso. É porque o avião, ele é alumínio. É fininho. É fininho. É uma galinha, né? É. Então, a... O projétil. Inclusive, além de ser uma galinha, ele é muito resistente de dentro pra fora. De fora pra dentro, nem tanto. Então, qualquer coisa que bate na fuselagem, vai amassar e vai furar o avião. Meu Deus, será que a gente tá dando ideia errada aqui? Tá. Tô dando ideia errada. Parabéns. Mas, né, não acontece. Acho que não faz... Não é legal também pra alguma pessoa do lado negro, da força, fazer isso. Entendeu? Porque aí, a resposta do Estado vai ser varrer também alguma coisa ali que... Não, vai ter que... Nós vamos ter que fazer a aproximação pelo mar, né? Vai ter que ir lá em Niterói e fazer aquela perninha, né? Vai ter que mudar diversas coisas. Aquela perna também que ele vem ali pela Zona Sul, ele passa também baixinho na favela ali também, cara. Passa, é verdade. É um pasmado ali. Do lado ali, é verdade. Eu olho e falo assim, meu Deus, se tiver um loucão aí... Eu juro que toda vez que eu passo ali, eu... Engenho de dentro, eu venho engenho. Mas... É que o cara tem que ser muito bom também, né? Não, mano. Ele manda esmo, assim, arrrrrrr... Mas é difícil, cara. Difícil o quê? Mandar esmo lá? Os caras mandam arroz aí. Não, mandar esmo, tudo bem. Mas acertar. É acertar. Acertar, porque você tem um... Ele começa antes, ele fica... Na hora que passa... O que tá sendo um problema pra aviação é aquele laser, né, cara? Isso é. É um problema. As canetinhas de laser. As canetinhas de laser. As canetinhas de laser lá. Porque deixa o cara... Você pode afetar a visão dos pilotos. E no momento, como tá baixo... Se o cara tá baixo, ele tá decolando, ele tá pousando, que são... São fases críticas do voo. O cara tem que prestar atenção. Por que o cara não enfia o laser no toba dele? É o que eu pergunto também. O infeliz. É o que eu pergunto também. Por que ele tá enfiando o laser no avião, velho? O cara fica... Pô, pega e enfia no toba da sua mãe, né? E quando você viaja de noite, você vê, né? Eu, você vê, assim, os laserzinhos. O cara piscando, que o cara é acertado, né, cara? Que ideia, que porra. Esses dias saiu, até, num vídeo aí da rede social, tava tendo um festival no México. E mandaram todo mundo apontar. E era um festival que tinha, vendia laser, era pra vender equipamentos assim. Aí tava todo mundo com esse laser, aí um avião decola e todo mundo jogou o laser. Ah, que puta ideia genial, né, velho? Genial. E o de dia assim, ó... Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. É, é um... Vamos... A humanidade tá perdida, né? Tá, tá. É o ser humano lá na equação. É o ser humano com você, né? É isso aí, Sérgio. Boa. Ela... Eu vi esses dias, ela colocou no Twitter lá. Pô, comprei uma passagem mais cara da Latam. A mais cara que tinha. A mais cara que tinha. Tipo, era 250 o normal, ela pagou 500. Que era pra poder... Era... Tinha a opção de remarcar. Tá. E aí chegou, aconteceu alguma coisa, ela teve que remarcar. Ela ligou, os caras falaram, não, pode remarcar sim, só que é 3.600 pra esse dia que você quer ir. Tem que pagar mais 3.600. Pra que ela pagou mais caro? Então, e aí é que ela tá questionado aí. É lógico, né? E aí, nesse caso, eu acho que cabe mesmo... Aí, só descer pro piso de baixo do aeroporto, tem um juiz lá de prontidão, continua isso. Tá eficiente isso, Lito? Ah, de descer lá no aeroporto, tem. Em Guarulhos, tem. Não, o juizado lá, diz que... De pequenas causas. Isso, que resolve na hora. Não, isso não... Lembra que tinha isso aí? Tinha, isso tinha antigamente, agora não tem mais. Tiraram essa porra? Era tão bom, né? Imagina que era de confusão. É, porque a galera abusava, né? Puta, servilha. Mas isso realmente é, porra. Se você pode remarcar e tá, e tá... Por isso você pagou mais caro, aí não pode ter pra se cobrar. Lógico. Aí eu fiquei pensando, porque eu sempre tento pensar também do lado, qual o modelo de negócio da empresa. Porque eu fico pensando assim, vai que você quer ir pro Rio de Janeiro, no dia do show do Justin Bieber no Rock in Rio. Tá. Não tem mais lugar. Não tem lugar no voo. Tu não consegue comprar, aí você vê lá, o preço da passagem, 4.500 reais. Vai ir pro Rio. Aí você vê no dia, três dias antes, aí você consegue comprar passagem por 200 e se remarcar 500. Aí você, opa, vou comprar essa aqui, e aí depois eu remarco pro dia do Justin Bieber. Aí a empresária também tem que se... Então, tem esses... Entendi. Caso a caso. Então, exceto o dia tal. Põe lá, exceto o dia tal. É, uma opção, é. Exceto o dia tal. Esse dia você... Exceto o Natal ou o Novo. Exceto o dia... Natal. Não, dentro de 30 dias, e esse dia, esse dia, você não tem direito. Pois é. E a probabilidade, porque vai ter evento como o Rock in Rio e tal, você fala assim, É difícil fazer isso hoje com inteligência artificial, né? É, é. Botar informação... Claro. ...customizada pra cada um. Bom, deixa eu apresentar o nosso biólogo, cientista... Astronauta, engenheiro... Que é um biólogo, que requer apresentações... Que é um biólogo, que é um biólogo. Também, tem um trabalho, assim como o do Lito, um cara que a internet possibilitou pra nos trazer conhecimento... E o dele é mais punk, acho que era mais difícil a linguagem do que a do Lito, né? É foguete, o cara fala de foguete. E ele ensinou a turma a curtir, a gostar numa linguagem simples também. Vou até contar um segredo aqui. A minha esposa assiste mais o Serjão do que o meu canal, né? É mesmo. Mas ela já dorme com você, tá bom. É verdade, né? É verdade. Você fala, amor, vem aqui que o seu avião tá preparado. Calma que eu tô vendo o Serjão, peraí. Peraí, amor. Eu assisti o seu vídeo esta manhã, falando sobre a... Anomalia magnética do Atlântico Sul. Que porra é essa, Serjão? É, cara. Isso aí, né? Engraçado. Primeiro, obrigado. Prazer. Obrigado você sempre. Você é gênio, viu, cara? Igualmente. Você é gênio e querido, viu? São demais aí. Igualmente. Cara, é estranho, né? Que do mesmo jeito que acontece na aviação, né? Acontece na minha área também. Esse negócio dessa anomalia é um negócio que existe há milhões de anos. Todo mundo sabe disso. E de repente, eu não sei porque o pessoal pega esses negócios e requenta, né? E lança. E requenta e lança aí. E aí, o que que tá? Ah, não. Porque a NASA tá preocupada. Cara, a NASA não tá nem aí pra isso, cara. Ela não tá nem aí. Ela conhece esse negócio mais do que tudo. Há muito tempo, é. Há muito tempo. Vou explicar pro pessoal o que que é isso, né? Então, a Terra, ela tem as camadas, crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo, ele é líquido. O núcleo interno, ele é sólido. Quando esse líquido, ele atrita com esse sólido, cria corrente elétrica e isso gera o que a gente chama de campo magnético da Terra. Perfeito. Que é muito importante, que protege a gente, protege a atmosfera. É fundamental pra vida existir o campo magnético. Perfeito. O campo magnético tem dois polos, polo norte magnético, polo sul magnético, bonitinho. É por isso que em cada emissão a água vira de um lado e na privada. Não, aí é por causa da rotação, meu. É a rotação da Terra. Aí é o efeito coriólico que a gente chama. Entendi, tá. O campo magnético, ele é longe e tal, mas ele protege a gente do vento solar, da radiação solar e de tudo. É mesmo. É. Se não fosse o campo magnético, é o que aconteceu com Marte. Marte perdeu o campo magnético, a atmosfera dele foi varrida pelo vento solar. Caraca. Sério, e você acha que a gente tem uma possibilidade que isso aconteça? Zero. Zero. Zero, porque o campo magnético... Aí, fica aí dica, assista um filme chamado O Núcleo, que é quando o núcleo da Terra para de girar. Onde tem isso? Opa, vou até... Se o núcleo para de girar, aí para o campo magnético. Mas como o núcleo nosso não vai parar de girar... Não vai parar. Não vai. Não vai parar. Não tem como, não tem como. Não tem como? Não tem. No duro? Você tem certeza disso? Pode perguntar. Certeza. Eu ainda acho. Não assusta a nós já, Sérgio. Eu ainda acho, Sérgio. Pelo contrário. É assim, é intuição. Não sei, mas posso... Estou falando uma grande merda, mas eu vou dizer porque eu gosto de falar merda. E estamos aqui para isso. Eu ainda acho que muito... Tem essa tese do Al Gore, né? Do que o mundo vai acabar no aquecimento global. Não. O mundo não. O mundo não vai acabar. As pessoas. As pessoas vão... É, as pessoas vão ser varridas. Eu acho que o mundo vai acabar com uma puta porrada que nós vamos tomar de um meteoro. Do meteoro. Isso aí também. Tem a chance que... Eu acho que... Porque é uma coisa inevitável. Não vai ter como desviar um meteoro na nossa direção. Eu ainda acho que o mundo vai acabar dessa forma. Eu estou... Qual é a maior chance de acabar por desmatamento? Já acabou uma vez, né? Já acabou. Já teve a extinção dos dinossauros. 66 milhões de anos atrás. O que aconteceu há 66 milhões de anos atrás? Bateu um... Direto do túnel do tempo. Um grande pedaço aí de uma rocha espacial bateu ali onde é o Golfo do México hoje, Tic-Tulub, e acabou com 75% da vida na Terra. Exterminou os dinossauros que estavam aí reinando há milhões de anos. E o Homo... E o Homo... E o Homo... O Homo... O Homo... O Homo sabe também depois. Foi muito depois. Mas... Donde veio? Mas olha só que interessante. Donde veio? Foi graças à extinção dos dinossauros que os mamíferos puderam surgir, reinar na Terra depois. E aí depois, lá pra frente, que veio o ser humano, né? Cara, mas eu quero que ele termine de falar do... Porque eu caí nesse bait aí de que a NASA tá preocupada. Ah, tá. Aí a NASA tá preocupada... Imagina nós. Porque o pessoal publicou, né? Isso que a NASA tá preocupada. Então, você tem lá o campo magnético e protege. O problema é o quê? O interior da Terra, ele não é homogêneo como a gente vê nos desenhos e tal. Então, ali no manto da Terra, por exemplo, tem pedaço de placa tectônica. Sim. Que uma placa entra embaixo da outra e ela quebra. Só que boa parte das placas são derretidas totalmente. Mas tem parte da placa, não. Que a rocha, ela é tão densa que fica um pedaço de placa ali. Não consegue derreter. Que não consegue derreter. Tem isso. Tem umas bolhas que a gente chama, que o pessoal ainda não consegue explicar direito que tem no manto. São anomalias. E essas heterogeneidades do manto da Terra e do núcleo alteram o campo magnético. Então, tem regiões que o campo magnético fica um pouco mais fraco do que o todo por conta disso. Entendi. E tem várias anomalias. Tem a anomalia do Pacífico, que ninguém fala dela. Tem a anomalia do Índico, que é uma anomalia também muito importante. E tem a anomalia do Atlântico Sul. Não é só do Atlântico, então. Não é só do Atlântico. A do Atlântico, ela é um pouco mais... O campo... O que é essa anomalia? O campo magnético da Terra, nessa região, ele é um pouco mais fraco do que no geral. É só isso. Em 2000, que eu comecei a entender. Falei, cara, eu preciso entender... Aposar o Concorde em Santos Dumont. E eu vou voar. Toda vez que eu vou voar, eu mando mensagem pro Lito aí, ó. É mesmo, Sérgio. É, ué. E aí, Lito? Porque eu morro de medo, cara. As histórias desse cara aqui, velho. Mas o caso do Sérgio também é a mesma coisa que... Eu tenho porque ter medo. É, ele tem um gatilho bom pra ter medo. Não. Qual seria o gatilho bom? Dois acidentes? Esqueceu que ele contou aqui de Macaé? É. Isso aí já deu pepino, já sei. Mas tem quarto subindo. Eu com um já não subia nunca. Mas tem corpo fechado, né? É, mas o meu tem o problema. Eu conto pro Lito o negócio das turbulências. Eu já contei pra ele, cara. Que um dia eu peguei uma turbulência dessa aí também. Braba. E um piloto tava do meu lado e ele segurou no meu braço, cara. Piloto? É. Pra rezar, porra. Tinha um piloto viajando. E começou a turbulência dessa aí que abre tudo e tal. Sufou a mala. E o piloto segurou no meu braço. Aí, cara, desse dia em diante. Aí eu nunca mais subi no avião. Será que ele não queria te acalmar, não, Sergão? Pô, eu acho que não, cara. Ele quase parou o sangue no braço do Sergão. Não, e eu falo pro Lito, cara. Eu falo, cara, pode me explicar. Eu entendo a física do negócio. Sim. Aí tudo funciona. Tudo é lindo, cara. Mas não tem como, cara. Não tem como. E pra mim, eu cheguei à conclusão, Lito, que o lance é a palavra, cara. A palavra tem poder. Na hora que o cara fala turbulência, essa palavra. O cara podia inventar uma outra palavra, cara. Vai mexer. Anda com o meu áudio no bolso. Então, turbulência não derruba avião. Aí começa a melhorar. Sabe o que eu faço? Com o fone, já ouvi isso. Já ouvi minha voz. Minha voz, calma, assim. Turbulência não derruba avião. É uma bela dica. É o mantra dele. Eu fico falando. Quando começa, agora eu só falo. Turbulência não derruba avião. A gente tem... E esse é exato, tá? É exato. Você viu o último, há duas semanas atrás. Eu te vi um que as cartões batiam no teto. Isso. Diversas pessoas quebraram ossos e tudo mais. Até um senhorzinho morreu lá, né? Foi, foi, é. O que aconteceu com o avião? Nada. Nada, é verdade. Só as pessoas se machucaram. Dentro deu aquela mexida, né? O avião em si, ele não vai ser derrubado por uma turbulência atmosférica dos níveis que a gente tem, tá? Então, ele vai pousar. Agora, o ser humano lá dentro, dependendo das condições que tiver, ou se alguma coisa cair do bagageiro na cabeça, aí é que se machuca. Aí que pode machucar. Se tiver sem cinto, sem... E aí, o Catruma fala, se sentou, você tem que usar o cinto. Isso. Não interessa é que apagou o aviso. Isso é lei. É lei. Tá sentado, usa o cinto. Sempre usa o cinto, é. Ah, apagou o aviso, deu uma tira. É. E quando for no banheiro, né? Porque ninguém vai passar um voo de 12 horas sem ir no banheiro. Não, não dá sem fazer um pipi, né? E sem dar uma voltinha pra não. Sim, na perna. E aí, eu dou essa dica, assim, você vai levantar, tem que esperar o aviso ou apagar lá. Certo. Apagou o aviso. Aí, você vai levantar, pode estar tranquilão o voo. Vai tateando a cadeia, vai segurando em cima, porque você nunca sabe quando ele vai dar um soluço. Se de repente, pode dar. Porque aquele ali foi de céu limpo ainda. Pode dar um soluço, exatamente. É. Pode dar um soluço. Como diz o Rafael Portugal, ele fala assim, que o avião vem voando, e de repente o avião fala, foda-se. É. É isso mesmo. É isso mesmo. É bem isso, cara. Agora, por que, Lito, aproveitar aqui e fazer papel de trânsito? Vai, Serjão, mas daqui a pouco eu vou encher uma hora. Vai perguntar pro Serjão, né? Porque, igual a gente fala, né? Pô, o avião vai pousar fora a estrutura dele. Por que que dentro eles não fazem alguma coisa pra... Porque não tem como, cara. Cochonete, né? De... De... Amortecer? Não, por que que quando pega essas severas, assim, sempre o relato é mais ou menos o mesmo. Abre os... Cai tudo. Cai tudo. Não tem como os caras... Será que não tem algum trabalho já sendo feito? Como que é? Só de fã de santo. Pai de santo, é. É que, na verdade, as coisas têm que trabalhar dentro do avião, senão elas quebrariam. Sim. Tem que ter aquele molejo, né? Tem que ter o molejo. A mobilidade. Só que tem... A maleabilidade. A maleabilidade. A flexibilidade. É igual o mocha de carro, né? O carro também torce e tal. Isso. Que é pra não quebrar. Tem que ter isso, é. E se eles fizessem um negócio muito rígido, aí quebraria. Aí podia dar mais problema do que... Podia dar mais problema. Pô, a asa, como é que balança, dá um medo danado. Você vê, o próprio teto do avião, você vê que diversas... Nesse voo mesmo, da Singapur, várias partes do teto estavam faltando. Porque aquilo também é encaixado. É que a pessoa subiu, quem tava sem cinto, subiu, bateu a cabeça. Mas amorteceu também, né? De certa forma. Então, ela solta o painel e a pessoa volta e ela se machuca mais na hora de pousar de volta no assento do que bater a cabeça. Que cai naquele... No braço do banco, de repente, ali machuca, sabe? Com as costas ali. Nada machuca. E os principais, né? Quem mais se fere mesmo são os comissários de voo, né? Porque eles estão sempre sem cinto. Sempre, é verdade. Faz parte ali do contrário de trabalho, já assim, ó, você tá sem cinto dentro de uma... Você tá arriscado, é. Não, mas quando tem turbulência, eles se prendem. Quando dá pra saber que tem turbulência. O cara avisou antes. Aí, nesse caso, foi do além? Foi. Essa foi a Cátia. Ah, aquele invisível. Nossa, essa é terrível, hein? Essa é terrível ainda. E por isso que é... Mesmo quando for previsível, porque eles estão trabalhando agora com laser. Tem um sistema novo de... Ele projeta um laser nessa diferença de vento. Porque o que causa essa turbulência é a diferença de vento entre uma camada de... Que tá ventando de um lado e outra ventando de outro. Um choque. Ou com velocidades diferentes. Olha que o avião encontra isso. Não, sabe a... Sabe o encontro do Rio Negro com Solimões? Solimões, aquela diferença. Isso, fica duas cores, né? E ali onde eles estão se misturando, não fica tudo agitado? Então, é isso que é a... Seu avião, na hora que passa naquele pedaço... É tipo a pororoca. Tipo a pororoca. É, rapaz, a pororoca já é uma... É como se fosse a turbulência de montanha. Tipo a pororoca seria atravessando os Andes. Que aí vem o ar, bate na montanha e... Quase sempre. E agora vocês estão usando o laser. Dos Andes, tem. Isso aí, o laser vai identificar essa diferença de vento entre duas camadas. Ah, que demais, meu. E aí vai dar um aviso pro piloto. Dizia. Turbulência de céu claro aqui nessa área. Então vai ser turbulência, eu vou inteiro. Tá todo mundo preso. Não, essa é só pra isso. Essa é só pra aí. Pra turbulência de céu claro. Por exemplo, o meteorológico vai continuar. Eu vou pra Bariloche, dá muita turbulência pra Bariloche? Você sabe? Bariloche acho que não, é mais aqui na... Pra lá dá, porque tem montanha também, né? É. É engraçado. Mas turbulência não tem problema. Deixa balançar. É, eu sei. Balançar não derruba. Isso é uma coisa normal? O quê? A turbulência? Essa turbulência mais severa não é normal. Não. Mas ela... É raro também, né? Não, ela não é raro. A turbulência severa é menos de 1% da turbulência mundial. Mas ela tem aumentado de frequência. Tá. Então, ela continua com a mesma intensidade que tinha antes. Tá. Só que tá acontecendo mais frequentemente. E tem um estudo falando que essa mudança climática do planeta, de aquecimento, tá causando mais isso. É que eu nunca peguei uma turbulência nervosa. Nem de assustar. Eu peguei uma, mas não dessa desse tipo. Eu peguei que abriu painel, caiu máscara, eu já peguei uma dessa. Uma vez abriu... Eu nunca peguei também. De cair máscara, não. Uma vez caiu máscara que o tio pousou, ele deu uma pousada meio ignorante. Às vezes acontece. É tal, pavre, caraca, velho. Ele deu uma porrada no chão, bicho. Alguém sempre tá aprendendo. Eu confesso que uma vez me deu um... Não tá cadena aqui este. E? Vou. Obrigado.